Por favor, tomem seu assento que temos coro, podemos começar. Bom, temos coro e vamos começar com alguns informes importantes. Podemos começar? Bom dia. Vamos lá, então. Temos coro, agora temos secretário, então temos tudo para começar. Eu já tenho vários colegas inscritos para os informes, vários inscritos. Então, eu vou fazer meus informes de uma maneira bastante sumária, bastante rápida. Mas isso não quer dizer que não sejam importantíssimos. Eu vou precisar de ajuda para anotar. Você já anotei. Ou seja, anotei. Bermuda já tinha anotado. Fala teu nome. Paulo. Luiz Pão. Luiz Pão. Então, Terese, Andréia, Bermúdez, Vivian, Paulino, Simone, Elmira, Luiz Paulo, Assis e Jorge. João Barcelo. Vamos lá. Bom, eu começo dando o informe que constou na ata da última reunião, que estaríamos discutindo nessa reunião o calendário das eleições desse ano. As informações que foram passadas pela ADUMB foi que Cintifub, DCE e ADUMB já se reuniram, já se organizaram. A proposta que farão, mais ou menos o que a gente já tinha dito aqui em uma outra reunião, seria que as eleições repetiriam 2012. Ou seja, teriam o primeiro turno final de agosto, segundo turno meados de setembro, 15 dias depois. Mas, bom, então está mais ou menos acertado. Só que eu pedi a eles que fizessem uma proposta formal ao Consune. E essa proposta formal ainda não chegou, mas, assim, já há um acordo entre eles. Então, muito provavelmente, na próxima reunião, é bom que a gente tenha isso definido bastante rapidamente, na próxima reunião a gente traz essa proposta que virá de DCE, ADUMB e Cintifub e a gente define aqui no Consune o nosso calendário. Um segundo informe que me parece bastante importante é que estamos vendo, estamos vendo em todas as universidades uma movimentação no sentido de tirar uma posição da universidade em relação ao momento político. Me parece importantíssimo que a universidade se manifeste e a universidade se manifesta através do Consune. Então, gostaria muito que a gente pudesse, nessa reunião de hoje, se for possível, respeitando a nossa diversidade, ter um documento que mostre princípios que essa nossa universidade gostaria de afirmar nesse momento. Eu pedi, então, para a SECOM escrevesse um texto, um primeiro texto preliminar, e esse texto poderia ser, sei lá, uma equipe trabalhado, ele, em seguida, traz de volta ao final dessa nossa reunião, para que a gente, se chegarmos no consenso, a gente discuta e feche um texto do nosso Consune. E eu vou pedir para vocês um minuto, então, para ler o que a SECOM está propondo, e aí, em seguida, dois, três colegas aqui do Consune poderiam sair e se reunir para discutir a possibilidade de a gente fazer uma votação ou nos manifestarmos como Consune nessa direção. Então, vou ler o texto, um minuto, hein? A educação em defesa da democracia no Brasil. A Universidade Brasília manifesta a sua preocupação com o atual momento político, de instabilidade política do país e venha a público reafirmar seu compromisso com a democracia e com o Estado democrático de direito. Independentemente de partido ou de ideologia, a Universidade Brasília considera inadmissível que a disputa pelo poder político culmine em retrocessos de direitos e, no desrespeito às liberdades dos cidadãos e aos pereceitos constitucionais. Respeitando a memória de personagens históricos dessa instituição, que lutaram pela consolidação da democracia e da educação como base de emancipação e transformação social, a Universidade se posiciona contra qualquer prática jurídica, política e institucional que atropele os princípios legais. Para a instituição, casos de corrupção ou qualquer outro crime que envolva governantes ou representantes do poder público, devem ser rigorosamente investigados, com isenção e imparcialidade, pelas autoridades competentes, respeitando rigorosamente a lei, os meios e trâmites legais e o direito ao contraditório e à ampla defesa. O debate sobre temas sociais e políticos é inerente à natureza do ambiente universitário e acadêmico. Por isso, a UNB reitera seu compromisso de respeitar a pluralidade e a diversidade de opiniões, estando sempre abertas, abertas para receber e promover manifestações e discussões que contribuam para a democracia e para a consolidação das instituições democráticas brasileiras. Então, esse é o documento proposto pela SECOM. Eu vou pedir ao Ebenezer e a qualquer colega que queira fazer algum adento, alguma arrumação, que o Ebenezer não é membro do Consul, não é não. E aí, a gente discute lá fora e a gente traz um texto com algumas outras contribuições, se for impossível. Meu terceiro e último informe diz respeito ao orçamento. Ontem estive com o secretário executivo do MEC, infelizmente as informações que tive no MEC não são nada, nada positivas. A informação é que o corte de quase 5 bilhões de reais do orçamento do MEC representa alguma coisa em torno de 29% de redução nos custos que eles podem manobrar. Então, é uma redução enorme. E, bom, ainda está sujeito a reversões, ainda está sujeito ao debate no Congresso. No entanto, se confirmado esse corte de 29%, para as universidades, a proposta do MEC será será um corte mais profundo que tivemos no ano passado, que já foi um corte horroroso. Então, seria, para custeio, vocês lembram que no ano passado, 2015, tivemos um corte no custeio de 10%. Para o ano de 2016, a proposta do MEC seria um corte de 15%, de 15% a 20%, viu? Mas vamos pensar em 15%. Para o investimento, o corte do ano passado foi de 50% e a proposta do MEC desse ano foi que, se confirmado esse corte de 4,7 bilhões de reais, iria para 60% de corte no investimento para 2016. Então, o que se avizinha, os próximos meses da universidade, serão meses muito, muito difíceis, tanto em termos de investimento quanto em termos de custeio. É fundamental que o Conselho Universitário esteja informado e é fundamental também que a gente esteja preparado para discussões, para eventuais ajustes desse corte. Mas, um último informe, foi entregue ontem, debatido, discutido pelo nosso Cade, o nosso relatório de gestão, e ele estará disponível na nossa... está disponível na nossa página da internet. Eu fico de passar para vocês o endereço. Eu acho que é uma leitura que vale a pena, que ficou... tem muita informação. E, assim, lembrando sempre para todos os colegas que esse relatório é uma série de planilhas que o TCU nos manda para preencher. Então, são dados que eles organizam, que a gente manda para eles. Então, de certa forma, tem umas tabelas que são muito chatas, que não dá para entender nada, mas tem outras informações que nos parecem muito úteis. Eu recomendo, se alguém tiver interesse, que a gente divulgue também o parecer que foi dado pelo professor Jurandir no Cade. Foi bastante completo, bastante detalhado, foram 17 páginas. E também o relatório que foi lido pelo professor Fuch, que faz parte do nosso conselho diretor. Também é um relatório longo, com muita análise e tal. Os dois relatos estão muito importantes. De certa forma, é um certo resumo executivo do que está nesse grande relatório. E eu queria agradecer muito ao professor César por ter conduzido esse processo. Eu tenho mais um informe, mas esse informe eu já vou passar para a professora Terese, que seria relativo à nossa Comissão Comunitária de Segurança. Passo a palavra, então, para os outros informes. Passo a palavra para a professora Terese. Lembrando que estão escritos. Terese, Andréia, Bermudes, Vivian, Paulino, Simone, Elmira, Luiz Paulo, Assis, Jorge, João Marcelo, Remy e Mauro. Eu vou pedir, então, três minutos para os informes, senão a gente vai ficar a tarde inteira. Terese, por favor. Ai, chefe, três minutos. Tempo. Bom, boa tarde a todos. Diante do ocorrido, no início do mês, a gente ter um assassinato aqui dentro do campus, várias ações foram demandadas e várias fragilidades da nossa instituição afloraram. Então, desde esse evento, que foi logo depois que eu assumi o DAC, foi logo na primeira semana de aulas, nós tomamos várias ações que eu queria relatar algumas aqui. Uma delas, como o reitor colocou, a gente verificou que o Conselho de Segurança, o CONSEG, nos termos que ele estava instituído, ele tinha problemas porque ele vinha de uma determinação do GDF, onde o GDF criava o Conselho de Segurança da UNB, sem que tivesse qualquer parceria formal da UNB com o GDF para que isso acontecesse. Então, a gente propôs a mudança daquele formato e vem também ao encontro do próprio GDF, que também está mudando a denominação dele, a resolução sobre os Conselhos de Segurança do GDF. Então, foi instituída uma nova configuração do Conselho, exemplo de outra configuração que já aconteceu antes, onde a Câmara de Assuntos Comunitários é a base do Conselho Comunitário de Segurança, uma vez que esse conselho não é deliberativo, ele é consultivo. Mas, tendo como membros, principalmente os membros da Câmara, esses assuntos podem, o que for decidido, podem ser encaminhados via Câmara de Assuntos Comunitários, depois para o CAD e para o CONSUNE. Então, nossa reunião foi no dia 24 de março. No mesmo dia 24 de manhã, eu fui convidada pela secretária de Segurança do Distrito Federal a compor um grupo de mulheres em segurança. A Secretaria de Segurança tem esse grupo, que se reúne uma vez por mês, toda última quinta, sexta-feira do mês, onde tem representação de todas as áreas administrativas, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, todos os órgãos do GDF, e a UNB foi convidada. Então, a gente está compondo esse Conselho Mulheres em Segurança. Na reunião do dia 24, contamos com a presença da Secretaria de Segurança aqui e com a presença da ONU Mulheres. A ONU Mulheres tem sido parceira. Nós temos na composição da ONU Mulheres alunas e ex-alunas aqui de pós-graduação. Então, eles têm sido parceiros. E algumas ações que eu vou relatar aqui, a gente está organizando em conjunto. E também recebemos cartas de algumas unidades acadêmicas com sugestões, como a carta da Faculdade de Comunicação, que foi lida aqui na reunião do Conselho de Segurança, carta do Conselho da Faculdade de Saúde também, e algumas outras correspondências, dando sugestões, propondo ações, que a gente já tem algumas respostas. Então, em termos de ações já definidas, desenvolvimento de ações de empoderamento das mulheres da UNB. A gente, em parceria com a Faculdade de Educação Física, vamos realizar oficina de Crave Mangá, específica para mulheres de defesa pessoal. Três turmas de defesa pessoal realizadas no ICC, na Faculdade de Educação Física e no Núcleo de Dança, especialmente para as meninas, discentes, docentes e técnicas. A implantação de um programa para envolver ações que se denomina Construção Coletiva de Ações para o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que conta com a participação da ONU Mulheres, e vai se realizar na terça-feira, de 10h ao meio-dia, no ANF9. Estão todos convidados. Onde a gente espera formar uma rede, com todas as possíveis ações envolvidas. Nós temos várias áreas de conhecimento que estudam especificamente as questões de gênero, que podem colaborar com cursos, palestras, seminários, para essa conscientização e a discussão de estratégias entre os órgãos da UNB. Uma das nossas fragilidades também é que a gente não trabalhava em rede. Então, a ouvidoria recebe informações, a segurança do campus recebe informações, o DAC recebe informações, mas um não falava com o outro. Então, a gente criou essa rede de integração, de resposta a essas demandas. E temos, eu queria aqui registrar o agradecimento ao Instituto de Psicologia, ao CAEP, que tem sido, Vânia, totalmente à disposição da universidade, onde a gente tem conseguido dar resposta a tudo que se aflorou nesse mês, que não foi pouca coisa. Não foi mesmo. Então, o CAEP, eu queria que registrassem a ata e os outros grupos, o grupo Persona, outros grupos que compõem a rede da psicologia, que eles têm dado o apoio e fazem parte já dessa rede de resposta às demandas. Criamos um e-mail, unbpais, arroba unb.br, onde a gente tem recebido... A professora, a professora, já deu seis. Ah, não, chefe. Vamos ser condescendente, mais três, então, vamos lá. Não, eu posso me inscrever de novo, mas eu acho que é importante. Por favor. A não ser que as pessoas... Por favor, pode, vai. Então, criamos um e-mail, unbpais, arroba unb.br, onde a gente está recebendo as denúncias, as preocupações, as solicitações. A segurança do campus disponibilizou um número que é um ZAP, que é o 92635760. Olha, tem um carro com vidro aberto. Olha, vi uma pessoa... 92635760. A gente vai divulgar depois. Então, aciona direto a segurança do campus. Olha, tem um princípio de incêndio. Olha, no princípio de incêndio, liga para os bombeiros também. Mas a gente tem essa ação. Oi? É, mas a gente está no Conselho de Segurança vendo essas ações dos campos. Por isso que é importante estar integrado com os representantes de cada unidade acadêmica que compõe a Câmara de Assuntos Comunitários. A ouvidoria da UNB também está criando... está integrando essa rede para não só receber a denúncia, mas acompanhar os desdobramentos das demandas que são ali feitas. A gente já começou uma série de reuniões com os centros acadêmicos para discutir uma série de coisas de benefício, de assistência, porque nós temos uma realidade significativa de alunos em condição de vulnerabilidade. Então, nós temos hoje, nessa universidade, alunos em situação de rua. São moradores de rua. Nesse mesmo fatídica quinta-feira que teve o assassinato da Luísa, a gente teve um aluno esfaqueado num bar aqui em cima. Então, meu final de semana foi cemitério, hospital de base. E a gente fez uma situação diversa de acolhimento, onde esse aluno tem auxílio, pecúnia, está em acompanhamento pelo CAEP. Então, a gente está fazendo realmente essa rede de apoio, porque o ICC não é local de dormitório. Nem para aluno, nem para professor, nem para servidor. Então, a gente está criando essa rede de acompanhar essas situações específicas. Então, a articulação com os centros acadêmicos é importante, porque o CA são foco de apoio desses alunos também. Eles é que sabem a realidade e as unidades acadêmicas também. Então, todos esses alunos, a gente tem contactado o diretor, a diretora da unidade, colocado a situação onde ele tem acompanhado também a realidade acadêmica. A gente está propondo, em parceria com o DEX e com o PROCAP, um treinamento de equipe na capacitação de escuta. As pessoas, às vezes, não conseguem escutar, e aí não conseguem atender. Então, uma série de capacitações também para os nossos servidores, e para a nossa comunidade, a gente está propondo, em parceria com o DGP e com o DEX. O estímulo à inserção da temática nos currículos e nas atividades de todos os cursos, que foi uma das demandas. A gente está vendo a diretoria da diversidade, que hoje tem a professora Inês Montanher, da Ceilândia, à frente da diretoria. A diretoria hoje está completa, com as suas quatro coordenadorias nomeadas. A gente tem a professora Silvia Badim, da Ceilândia, na coordenadoria das Mulheres. A professora Joelma, de Planaltina, na coordenadoria da Questão Negra. O Tiago, que é um servidor técnico do DAC, na coordenação LGBT. E a Cláudia, que é também servidora na coordenação da Questão Indígena. Então, a diretoria da diversidade, ela está já completa e também propondo ações. Nós recebemos hoje... Acho que o professor Paulino vai falar. Cadê ele? Vai, está lá. A gente recebeu hoje um e-mail do professor Paulino sobre uma demanda que não foi respondida da PM. Eu tive... Ele me mandou e-mail meio de pouco. Eu tive uma hora ali no batalhão. Eles estão olhando, porque o que eles disseram, Paulino, é que qualquer reclamação à corregedoria, o reclamante tem acesso à informação. Então, se quem demandou não buscou a informação, eles iam buscar, tendo em vista o tempo que foi em outubro do ano passado. E a gente viu também a nossa fragilidade em termos regimentais. E aí eu acabo, chefe. Há uma resolução, número 1, 2012, deste CONSUNE, que prevê, no seu artigo 12 e 13, duas ações que nunca foram desenvolvidas. Então, uma é o plano de respeito à diversidade, será objeto de ato normativo específico, isso não foi feito até hoje. E o plano de responsabilidade ética será objeto também. Então, eu tenho conversado com os alunos, a questão da normas de convivência, normas disciplinares, normas de conduta, normas de ética, o nome que queira ser dado. Nós temos que discutir isso junto com os CEAS e concluir essa resolução do CONSUNE que está em aberto. Porque a gente tem uma fragilidade hoje nos que diz respeito da relação dos discentes com os discentes, dos discentes com os docentes e dos discentes com os técnicos. Porque nós, enquanto servidores públicos, temos uma legislação que nos aplica sanções, PADs, processos de sindicância. E aí há essa fragilidade que a gente detectou. Porque a norma vigente é a de 1975. Obrigada, Teresia. Deu 13 minutos. Professora Andréia, na fala da Andréia, então, encerra as inscrições para essa primeira rodada de informes. Normalmente, eu sou bem obediente nos três minutos, mas hoje eu não vou me comprometer com isso. Então, boa tarde a todos. Estou falando aqui como presidente do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas, que se reuniu na última terça-feira, dia 14, não. Na última, na penúltima terça-feira, dia 14, para discutir os fatos que nós tivemos dentro das nossas instalações. Então, o que eu vou colocar aqui faz parte da minha missão, enquanto presidente, de transmitir para vocês. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós contamos, durante o dia 11, que foi o dia que a gente soube o que tinha acontecido, no dia 10, com a ajuda de muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu vou tentar me lembrar, inclusive, cronologicamente, a quem eu gostaria de agradecer para que registrassem a ata. Primeiro, da DIRSEG, que chegou imediatamente, quando a gente estava em busca da estudante, para ficar junto com a gente, em contato com os órgãos de segurança. Eles estavam lá com a gente desde as 10 horas da manhã, quando a gente começou a perceber o que tinha acontecido. Segundo, o professor Cristiano. Professor Cristiano, eu liguei para ele, eu falei, pelo amor de Deus, vim para cá, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. E ele ficou com a gente de 11 horas, mais ou menos, da manhã, até às 5h30, quando a polícia deixou as instalações do Instituto. Terceiro, professora Terrese, professora Sônia. Nem vou agradecer a Sônia, porque eu acho que ela estava sofrendo ali junto com a gente, para dar notícia para aqueles estudantes que estavam espalhando cartazes, no ICC, desde 8 horas da manhã, está certo? Eles estavam com a gente, e a professora Terrese foi fundamental, porque ela acionou o CAEP. A gente precisou do CAEP, porque o que a gente via nos corredores do Instituto de Ciências Biológicas eram estudantes que tinham perdido dois amigos, dois amigos. A pessoa que morreu e o assassino que, para todos, era uma pessoa de dentro da comunidade. Não era de fora, era de dentro. Absolutamente habitué da comunidade. Então, a professora Terrese foi fundamental. Terrese, muito obrigada, em nome do conselho do Instituto. E, em especial, o CAEP. O CAEP esteve com a gente no momento zero. No momento em que a gente estava precisando dar um acolhimento psicológico para esses estudantes. E continua com a gente, porque nós continuamos tendo carências de professores, estudantes, técnicos, inclusive servidores terceirizados ao auxílio do CAEP. Então, a professora Vânia esteve comigo às 5 da tarde, eu acho, daquele dia, já para colocar à disposição. Os professores do Instituto de Ciências de Psicologia já foram no Instituto fazer aula, aberta à comunidade, já estiveram lá com a gente discutindo a questão da violência, essa questão, a própria ação da imprensa. A professora Vânia, o IB não tem palavras para agradecer o apoio que o IP e o CAEP têm dado para a gente. E eu gostaria de dizer mais algumas coisas. Muitas coisas foram ditas e foram feitas, principalmente de pessoas que não estavam ali naquele momento e que não sabem como é sequer a rotina do Instituto de Ciências Biológicas. E aí eu falo, não em nome da minha gestão enquanto diretora. Desde que a gente assumiu aquele prédio, segurança foi uma prioridade. A professora Sônia era diretora, depois o professor Jader, depois eu. Então, há muito tempo, há dois anos pelo menos, nós temos um sistema de controle de acesso no Instituto de Ciências Biológicas, onde os portões são fechados, são fechados após as atividades acadêmicas, ou seja, depois do curso noturno, e só entra no Instituto de Ciências Biológicas quem tem um nome na lista. E esse nome na lista inclui quem? Inclui alunos de pós-graduação, pesquisadores associados e alunos de graduação e estagiários que o professor orientador julgue que tem a capacidade de estar lá fora das horas normais, vamos dizer assim, comerciais. Isso há dois anos. E nós sempre contamos com a DSEG e com as empresas de vigilância para que a gente pudesse fazer isso. Nós temos uma preocupação, me perguntaram, como é que é a segurança do laboratório? Como é que se faz segurança do laboratório no Instituto de Ciências Biológicas? Nós temos cartilhas elaboradas pelos próprios alunos e pelo PET já há muito tempo, que dizem muito claramente como é que se porta dentro de um laboratório. A gente, por exemplo, diz que não se deve ficar sozinho em um laboratório, independente de qualquer coisa. E eu tenho que dizer para vocês que o ocorrido aconteceu com aula na sala ao lado, com pessoas trabalhando no laboratório ao lado. A pessoa não estava sozinha, está certo? O fato não aconteceu na calada da noite ou numa madrugada. Não foi assim. Aconteceu no momento de atividades, que atividades acadêmicas estavam sendo desempenhadas. Então, eu gostaria, ao mesmo tempo que eu gostaria de agradecer enormemente a todas essas pessoas, eu gostaria de solicitar a essa comunidade universitária que a gente não faça disso, não faça desse incidente, está certo? Algo que vá prejudicar uma coisa que a gente tem muito caro, muito caro entre nós, que é a participação dos nossos estudantes de graduação, de pós-graduação nas atividades de pesquisa. E a gente é um instituto de biologia. Muitas vezes nós temos que acompanhar fenômenos biológicos de hora em hora, durante 48 horas, e vamos sim continuar dando acesso aos nossos pesquisadores, em qualquer nível, às nossas dependências. Eu tenho absoluta convicção, absoluta convicção, as investigações policiais vão colocar isso, que isso só aconteceu onde aconteceu e como aconteceu, porque era uma ameaça interna, não era externa. Nós temos ronda nesse instituto de hora em hora com 20 pontos dos vigilantes passando por lá, está certo? Então, eu acho que a gente tinha uma preocupação. Terresa está falando do cadastro de veículos, o IB tem cadastro de veículo há um ano. Há um ano nós temos a placa, qual é a cor do veículo e o telefone, para quando tiver um vidro aberto ou qualquer intercorrência a gente possa ligar dentro da direção. Então, veja, todas essas atitudes são louváveis, mas eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso e rediscutir isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que, e aí, de novo, eu falo em nome do conselho, é lamentável, lamentável, que um fato como esse, que foi uma tragédia, infelizmente aconteceu no Instituto de Ciências Biológicas, seja utilizado das mais diversas formas, como a gente viu depois. Isso é tão violento quanto o que aconteceu. O que aconteceu na tarde de segunda-feira, no Teatro de Arena, foi revoltante. Como foi revoltante algumas notas colocadas na DUMB. Iriamos respondê-los, professor Remy, não tivemos condições nem tempo. Tem muita gente precisando de ajuda e precisando ser cuidada nesse momento do Instituto de Ciências Biológicas. Então, eu estou me dirigindo ao Conselho Máximo da Universidade para trazer essa posição do Conselho Máximo do Instituto de Ciências Biológicas. Nós não vamos abrir mão de formar os nossos alunos de graduação e de pós-graduação com o que há de melhor acesso aos nossos laboratórios, aos nossos equipamentos e às nossas práticas, sempre visando a segurança dos indivíduos. Nós nunca descuidaremos disso em nenhum momento. Nós não vamos abrir mão disso. É isso. Muito obrigado, professor Andréia, por motivos óbvios. Eu não controlei tempo, nem da Terres, nem da Andréia. E fiquei absolutamente emocionado de ver vários colegas aqui chorando durante esse depoimento. Está escrito o professor Bermudes. Bermudes, agora com você. Dependendo do assunto, talvez me deem mais tempo, viu, professor? Boa tarde a todos e a todos. Só para informar e pedir, inicialmente, a colaboração dos diretores de institutos e de todas as unidades que fazem parte desse Conselho, ontem começou o ciclo de compras da universidade. E nós estamos tendo dificuldade de retorno dos institutos, faculdades e unidades para indicação dos técnicos que vão fazer parte dos grupos técnicos para apoiar a compra. Então, eu peço encarecidamente que as áreas mais afetadas colaborem com a diretoria de compras. Eu gostaria, magnífico reitor, de fazer um registro e pedir uma moção de elogio e de reconhecimento a uma servidora desta casa, que vai sair do DAF, que vai assumir a diretoria da unidade gestora SESP, que é a Marta, que está aqui conosco, que está lá. Nós entendemos que ela aceitou um convite do magnífico reitor para coordenar conosco a unidade SESP, que vai ficar ainda existindo durante muito tempo na relação Universidade-SEBRASP. A Marta, então, os nossos reconhecimentos pelos oito anos que esteve no DAF. Todos vocês, eu acho que algum dia passaram pelas mãos da Marta. E eu acho que isso é um reconhecimento a ela. E aqui eu faço e que fique registrado na ata do Conselho Máximo da Universidade. Obrigado. Muito obrigado, Bermúdez. Muito obrigado, Marta. Obrigado pela dedicação, pelo trabalho, pela simpatia no Trato a toda a nossa comunidade. Professora Vivian. Boa tarde a todas e todos. O meu informe vai ser rápido. Nós vamos à Faculdade de Educação completa no dia 12 de abril, 50 anos. Então, estamos convidando a todos os diretores, diretoras de institutos e faculdades que quiserem estar conosco nesse dia. Teremos um evento que vai durar o dia todo. Não vai ser como a gente gostaria. A casa não está tão arrumada como a gente gostaria, porque algumas obras não foram concluídas. Mas a gente não pode adiar uma festa de aniversário. Então, vamos manter a festa no dia 12 de abril, no Auditório Dois Candangos. E nós estamos muito felizes também, porque nós vamos ter a presença da primeira diretora da Faculdade de Educação, professora Leide Lina Traude. Ela está com 86 anos, mora em São Paulo e ela ainda está em condições de viajar. Então, vai nos prestigiar nesse dia, além de outros ex-professores, ex-alunos que vão estar conosco nesse dia. A história da Faculdade de Educação foi pensada pelo Anísio Teixeira como a alma mater da universidade. O projeto de 68 da reforma universitária abortou esse projeto, mas nós acreditamos ainda na importância dessa unidade para a Universidade de Brasília e agradecemos o apoio de vocês. E, se puderem estar presentes, vamos ficar muito felizes também. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Vivian. Parabéns, AFE. Não é só importante para a Universidade de Brasília, mas para a formação dos nossos professores de Brasília e do Brasil. Obrigado. Professor Paulino. Boa tarde. Vou tentar também cumprir os três minutos. Primeiro, queria também manifestar nossa solidariedade da Faculdade de Comunicação ao IB. A gente chegou a escrever isso, mas acho que é importante também falar em viva voz. Acho que de como a gente também sentiu e está à disposição para o que for possível dentro das nossas especificidades. Queria também fazer agradecimento à Martinha por todo o apoio que deu ao longo desses anos à Faculdade de Comunicação em diversas situações. Queria também fazer agradecimento, que acho que é de relevância para a comunidade acadêmica, aos professores Mauro, Terese e Leno, porque, infelizmente, a gente teve na semana passada uma situação de tentativa de suicídio com um estudante da nossa faculdade e pedimos apoio e recebemos do CAEP. Queria também, em nome da professora Vânia, agradecer os colegas de lá e manifestar nosso apoio à ideia de se criar um CAPES aqui na UNB, porque nos parece que é mais do que necessário superar o apoio individual de professores como... Enfim, mas então que seja criado e colocado em prática para atender situações como essa, porque, durante a Páscoa, a gente teve que administrar essa crise com o apoio do professor Heleno, e eu acho que isso é, segundo ele até nos informou, comum de acontecer também em outras unidades acadêmicas. Bom, a professora Terese já tinha se antecipado, e aí, por conta do curto tempo, eu queria, se o professor Ivan permitir, dar como lida duas cartas. Uma que a professora Terese já tinha informado, que está diretamente ligada à agenda do Conselho de Segurança, nesse sentido também queria agradecer e parabenizar o DAC pela retomada do Conselho de Segurança com reuniões regulares, e outra carta que já foi mencionada também pela professora Terese, que já conta com mais de 130 assinaturas de professores. Eu trouxe aqui algumas cópias, quem quiser a versão impressa está aqui, mas, de qualquer forma, já deixei na mão do Fabiano, para ser incluída depois aí na pauta, enfim, na agenda aí da data da reunião, e distribuída depois por e-mail. E, para concluir, queria fazer algumas sugestões. Primeiro, verificar a possibilidade de administração superior, oferecer algum apoio para o DGP, no sentido de agilizar a contratação de professores substitutos, porque a gente está com algumas demandas bastante necessárias nesse sentido, sei que a FUP também está com situações semelhantes, só para a gente verificar como fazer esse forço concentrado. E também queria pedir à Prefeitura que, na medida do possível, a gente sabe que está passando por um momento de transição contratual, que tentasse dar contas dos pedidos ainda pendentes, e tentasse também orientar os seus técnicos para uma compreensão um pouquinho mais abrangente dos pedidos que são encaminhados. E aí, eu juro que é meu último ponto, professor, porque, recentemente, a gente encaminhou uma ordem de serviço para lá, pedindo que fosse verificada a rede elétrica da nossa faculdade. O técnico teve na faculdade, verificou a rede elétrica e pediu para a gente abrir uma nova ordem de serviço, porque a rede elétrica estava danificada. Então, assim, acho que isso, talvez outros colegas também vivam nas outras unidades acadêmicas, acho que pode ser ajustada com um pouco mais de orientação, um pouco mais de diálogo, para que a gente consiga dar conta das demandas que ainda estão pendentes. Obrigado. Obrigado, Paulino. Só para esclarecer, Paulino, a Prefeitura pegou essas duas semanas e botou o seu pessoal na questão da iluminação. Acho que quem andou esses dias à noite, pelo ICC e pelos caminhos, perceberam essa modificação e era fundamental, era absolutamente indispensável. Professora Simone. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de dizer para a Andréia que realmente foi um fato que não tem nem o que se comentar. Nós deixamos as claras no nosso conselho, nós mandamos também um e-mail solidariedade, a situação que vocês passaram. E esse fato, Andréia, foi tão significativo para nós, que nós fizemos uma reunião com todos os chefes de laboratório, para a gente discutir abertamente o que a gente ia fazer como posição, porque nós sabíamos da segurança de vocês, sabíamos, tínhamos a certeza da qualidade que vocês tinham organizado e nós, com as diversas deficiências, estamos tentando agora refazer a nossa história para não ter problemas, mas baseado no grau de segurança que vocês propuseram e vocês tinham. Aquilo que aconteceu não tem a ver com vocês, aquilo foi um feminicídio, a gente não discute, a gente sabe muito bem a origem e a causa do que é. Então, você sempre conte com o nosso apoio, porque nós sabemos exatamente o que aconteceu ali. Então, só para a gente passar a questão de informes, eu, na verdade, vou solicitar mais informes do que prestar informes realmente. A primeira coisa é que a gente está com um bom tempo que não se discute a questão da lista de obras. O pé, o andamento, o que foi e o que não foi. Eu gostaria de, numa próxima reunião do Consune, a gente trazer para essa discussão. Não, mas é porque, o que eu lembro, ela foi discutida no Consune depois do Cade. Tudo bem, mas a gente leva para o Cade, se for o caso, não é problema. É uma situação que a gente está com ela parada e, assim, tem situações que, como a sede da Fav está envolvida naquela lista, eu quero cobrar, mas sabendo e tendo ciência em que pé está. Uma outra coisa também que a gente, você já, automaticamente, eu sei que já está em andamento, é a questão do mato que está crescendo na universidade. A gente tem um problema de segurança com isso, principalmente no nosso hospital veterinário, que sempre, quando cresce, a gente tem maior problema, de acordo com o mato, que cresce ao lado, que não é dentro do hospital, mas do lado de fora e a gente faz uma limpeza, digamos assim, circundando o hospital para evitar os caminhos que ali se seguem. Então, é bastante preocupante. Eu sei que a gente tem que esperar e tudo, ter a equipe recomposta, mas é urgente. Dá para a gente ter uma questão de segurança aqui. Uma outra coisa também que eu gostaria de comentar, embora seja uma decisão para ser discutida no Cade, mas como foi tocado aqui no Consune, numa última reunião em que a gente discutiu a questão de orçamento, ou que se apresentou o orçamento, na verdade, é que saiu a lista das atividades específicas e a minha unidade, por exemplo, de quem havia sido solicitada a inclusão de verba. A informação que eu recebi agora é que não há dinheiro ali para a minha unidade, a não ser os 18 mil que são básicos para o Biotério Central. Por que eu estou fazendo essa chamada aqui, de informe, que está me preocupando? A resposta que me foi enviada é que não há nenhum outro acréscimo. O que está acontecendo é o seguinte, é que nós fazemos muitas visitas técnicas, por isso eu solicitei, por isso foi solicitado pela FAV, conforme foi indicado para se colocar em atividades específicas. Então, eu acho que a gente vai ter um problema enorme, porque eu solicitei um orçamento extra para bancar a visita técnica. Eu não tenho como tirar de dentro do orçamento da minha unidade nenhum tipo de verba para tocar essa situação, que para nós é superimportante. Eu não tenho condições de ter todas as coisas que os meus estudantes visitam, todas as instalações dentro da FAV ou dentro do campus Raci Ribeiro. Eu não posso ter, por exemplo, um abatedouro aqui dentro ou muito menos na FAV. Então, são situações que, infelizmente, eu vou precisar de verba para bancar essas passagens. Ou melhor, bancar esse ônibus. A outra coisa também que já estava sendo discutida aqui é a questão de ciclo de compras. A gente tem um problema ainda com ciclo de compras, porque a gente não está conseguindo comprar, principalmente, os insumos que geram todas as pesquisas e aulas práticas dos laboratórios. O que a gente tem que se preocupar nessa situação? Eu estou aqui com a situação que é básica. Eu tenho muitos laboratórios, são 36 laboratórios. E a maior parte deles não está recebendo o mínimo necessário. A gente teve, há dois anos atrás, quando nós pedimos todos os insumos de segurança, a universidade não deu conta sequer de fazer ata de registro de preço. Então, eu estou muito preocupada, porque eu vou pedir de novo esses insumos agora. De novo, todos os insumos de segurança, que são variados. Desde lava-ólios a chuveiro de segurança, até mesmo passando por perneira, de acordo com as atividades que nós executamos na FAV. Então, eu estou preocupada em como que a gente vai garantir segurança de laboratório e aula prática se a gente não consegue comprar. E a gente tem orçamento, a gente tem dinheiro no orçamento para isso, mas eu não estou conseguindo, não estou vendo como gastar. E aí fica muito complicado, muito difícil. E, com relação a isso também, tem uma última coisa que eu gostaria de ter informações, é com relação às vagas docentes. Nós estamos com uma grande crise no curso de gestão de agronegócio, que será, inclusive, discutida essa segunda-feira no Conselho da FAV. Nós temos um problema ali. O número de vagas não é suficiente. Tem uma série de coisas que nós temos hoje com déficit. Qual é a minha preocupação? Nós estivemos numa reunião, no ano passado, com a nossa decana, a professora Maria Ângela, que prontamente explicou que nós tínhamos, naquele momento, 200 vagas ainda em aberto na Universidade de Brasília. Acredito que tenha menos agora. Óbvio, todo mundo começou a fazer concurso. Mas qual é a minha preocupação com essas histórias de vaga? Ela também disse claramente que talvez a gente tivesse alguma resolução saindo na qual as unidades que não realizassem os concursos dentro de um prazo específico teriam disponibilizadas as suas vagas para outras unidades que estão necessitando de vagas. Pois bem, eu tenho um curso que precisa de, no mínimo, mais seis, sete vagas de docente para a gente poder efetivamente tocar um curso. E a gente sabe que tem um monte de vagas sobrando. E sabemos, o professor Mauro já conversou conosco, às claras, que nós não conseguimos vaga nova enquanto esse ciclo de vagas não tivesse sido completado. E aí eu gostaria que a universidade tomasse a posição ou fizesse alguma ação para que a gente efetivamente pudesse ou usar essas vagas que não estão sendo efetivamente executadas ou que a gente, de alguma outra forma, busque vagas docentes. Porque a crise que nós temos dentro do nosso curso de gestão vai acabar levando quase que à extinção desse curso. Obrigada. Obrigado, Simone. Olha só, como no ano passado nós não vamos tirar recursos, ou vamos tentar não tirar recursos da atividade fim. E as atividades específicas teve um aumento de 30%. Teve um aumento significativo. Bom, esse é o fato. Depois a gente acerta o detalhe. Em seguida, a Ângela faz um relato sobre esse outro processo. Professora Elmira. A gente encerrou as inscrições. Depois, para falar mais, a gente fala mais adiante. Pois não, Elmira. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de prestar nossa solidariedade ao IB. Agradecer à Administração Superior e à Prefeitura, que nos ajudou no momento difícil essa semana, quando tivemos que suspender as aulas da unidade. e a Faculdade de Ciência da Informação já está com as atividades normais, em uma ambiência tranquila. E, por último, gostaria de convidar a todos para a aula inaugural do curso de Arquivologia, com o tema Diversidade e Convivência. É um convite aberto. O curso já havia decidido por esse tema. E acho que, em função de todos esses acontecimentos, ele se torna ainda mais importante para os nossos alunos. Portanto, estão também os outros alunos convidados para o evento que acontece na próxima quinta-feira, dia 7 do 4, a partir das 19 horas, não é, professora Cíntia? É do auditório da Faculdade de Ciência da Informação. E, até lá, esperamos que a Prefeitura já tenha resolvido o problema do nosso ar-condicionado. Obrigada. Obrigado. Luiz Paulo. Aqui. Professor. Senhor reitor, eu vou falar aqui em nome do Instituto de Ciências Humanas, e peço, vou fazer esse informe aqui e peço providências. É o seguinte, as secretárias do Instituto não conseguem trabalhar, porque, no seu binho, ali no ICC, há duas empresas de festas que ligam o som e impedem tanto que elas consigam falar ao telefone, quanto que elas consigam ler. Então, é até impossível que elas consigam trabalhar. É uma situação que se repete mais de um ano. Eu tenho procurado a Prefeitura e nunca se resolve. Então, infelizmente, tenho que pedir que o reitor tome alguma providência. Ao mesmo tempo, eu queria que o senhor nos informasse a respeito da contratação para os serviços do CPD e do CME. Há computadores quebrados no Instituto há mais de um ano, ou pelo menos há mais de três meses, e que não são consertados, porque faltam os funcionários terceirizados. Então, eu gostaria que o senhor informasse quando serão contratados. Por favor. O contrato de manutenção já foi assinado. Então, é só entrar em contato com o CPD que nós temos formas de consertar o material de informática. O de MEC, não. O de MEC ainda estamos com problema. Mas eu passo a informação para você, para o IH, assim que tivermos o contrato assinado. Agora, quanto à privatização do nosso espaço ali, que me parece um absurdo, inaceitável, vamos tomar as providências. A providência passa pela segurança. É inaceitável que a gente admita que uma aula seja atrapalhada. Eu, outro dia, à noite, estava circulando para ver a iluminação e vi um estudante tocando bumbo no meio do ICC, tendo aula de um lado e do outro. É assim, a gente tem que ter consensos básicos para funcionar uma universidade que se quer uma referência. Então, concordo plenamente e vamos tomar as providências. Conselheiro Assis, por favor, lá em cima. Boa tarde a todos e a todas. Professora Andresa, nós servidores, é com muito pesar que a gente sentiu esse, eu não digo acidente, eu digo que foi uma tragédia no campus da C. Ribeiro. Outra coisa que me chama a atenção, professor, o senhor anda muito, eu ando mais do que o senhor. O que eu sinto dentro dessa universidade, nós servidores, e eu quero agradecer de imediato aos colegas que trabalham ali na prefeitura, alguns professores têm cogitado aqui, falado, que não estão tendo acesso. Eu, como tenho conhecimento e tenho o apreço, alguns companheiros da prefeitura, eu tenho sido atendido da melhor forma possível. Porque a insatisfação de alguns companheiros com o nosso prefeito é grande. E a gente sabe, a gente que tem o conhecimento, a gente sabe ali o gargalho que está ali dentro daquela prefeitura, que falta de gente e material não é. É falta de organização, o que está faltando ali dentro. Eu, infelizmente, eu me sinto assim como um João Ninguém. Porque tem muitos professores aqui dentro que recebem o servidor. E, infelizmente, o nosso prefeito se acha melhor do que o servidor. E essas coisas estão acontecendo por isso. Eu queria também aqui agradecer ao doutor, que eu, da última vez, eu critiquei muito o HUB, mas, dessa vez, agora, eu quero agradecer ao doutor Luciano, que, para mim, ali dentro daquele hospital ali, foi um baluarte ali, não só no meu pedido, como no atendimento do pessoal. Eu creio ainda que tem muitos, mas muitos professores que vestem essa camisa. Quero comunicar também que o nosso sindicato, dia 13, 14, vai ter eleição. Estão concorrendo três chapas. E eu espero que vença a melhor. Muito obrigado. Obrigado. Conselheiro Jorge. Acertei, finalmente. Parabéns, parabéns. Bem, esse ano, estou muito preocupado, eu informo, mas uma comunicação também. A gente faz, assim como o IG, fez 50 anos, a sismologia faz 50 anos, e, no dia 29 de outubro, o professor Veloso, que é um dos fundadores do observatório, está lançando um livro, que vai ter uma parceria junto com a gente, do Observatório Sismológico. Isso é um momento muito bom. Mas a preocupação nossa é, com relação, a gente já não tem segurança, porque depois de 11 horas já não tem ninguém, sábado e domingo já não tem ninguém. Isso, de acordo com o que foi estabelecido. Infelizmente, a gente já não tem segurança. Quando dá um tremor, no sábado e domingo eu tenho que abrir a porta e estar lá fazendo o trabalho de porteiro. E também o outro problema é que agora que a gente já está um mês, mais ou menos um mês e meio, sem motorista. Então, a gente perdeu o motorista, de acordo com o caminho que a universidade está levando, que a prefeitura está caminhando, mas o observatório, infelizmente, eu acho que não está sendo bem visto com essa relação. A gente fica triste com isso, porque se acontecer um tremor, como aconteceu em Sete Lagoas, recentemente, a defesa civil liga para a gente e pergunta que hora você vem. Eu digo, olha, você vai ter que mandar um e-mail para a prefeitura, mandar um memorando para a prefeitura, daqui a 40 dias a gente chega lá. Então, infelizmente, a sismologia não trabalha assim, nem para a manutenção de estação sismográfica e nem para atender a essa demanda, que é a demanda tanto de mídia, que aparece o tempo todo, para informar sobre atividade sísmica, como também para resolver os problemas da própria sismologia. Então, eu gostaria muito que a reitoria olhasse isso, porque para fazer uma viagem de campo é uma coisa. Para fazer mutação sismológica, a gente não tem condições de trabalhar. Recentemente, a gente mandou uma proposta de compra de equipamentos, e aí que a gente tem recurso para comprar equipamento para a nossa rede, sismográfica, que é um órgão muito importante. E a gente não sabe se é uma boa ideia, porque a gente vai ter que fazer para instalar a estação, vai ser uma dificuldade muito grande, porque a gente não vai ter motorista, e agora até nem carro vai ter. Então, o custo que ficava X, ficou 2X mais, isso está sendo muito ruim para a gente. Então, eu peço uma atenção e um cuidado especial, porque senão a gente vai começar a fechar lá a porta e ficar melhor. Vou falar com o prefeito. Obrigado, Jorge. Conselheiro João Marcelo. Enquanto o João Marcelo não recebe o microfone, queria dar um informezinho. Tivemos ontem uma reunião na Ceilândia com toda a Câmara Legislativa. O senhor de Jânio está de parabéns em conduzir aquela reunião com a presidente da Ceilândia, muita gente no auditório. Acho que foi um momento muito bom para a Ceilândia, para o nosso campus da Ceilândia e para a Universidade de Brasília. João Marcelo, por favor. Magnífico reitor Ivan Camargo, senhoras conselheiros, senhores conselheiros, minhas cordiais saudações. Por primeiro, expressar a nossa sincera solidariedade ao Instituto de Biologia, à Administração Superior, também e principalmente à família, e afirmar que nós estaremos juntos nessa batalha para combater todas as formas de opressão e de violência. Quero citar, neste informe, que nós estamos, neste ano, com grande efervescência política e cultural na Universidade de Brasília. Na semana passada, o Centro Acadêmico de Comunicação realizou a Semana das Calouras para debater o tema da igualdade de gênero. E, por isso, eu também faço aqui um agradecimento ao diretor da Faculdade de Comunicação, Fernando Paulino, e aos meus colegas, membros do Centro Acadêmico. E também cito que, nas últimas semanas, várias unidades, professores, servidores e alunos estão se mobilizando em torno da defesa da democracia e contra o golpe em curso no país. Foi reconstituída aqui, à frente, o Brasil Popular, e nisso eu cumprimento o professor Remy, a Luísa, e tantos outros que estão se dedicando nessa tarefa, e debatendo com toda a comunidade as consequências imprevisíveis de que, caso isso se consolide no Congresso Nacional. A ANB nasceu para ser centro cultural e de saber da capital, para pensar o Brasil e as causas do seu subdesenvolvimento, e é, portanto, dever dela defender a democracia e os direitos sociais. Por isso, eu cumprimento os segmentos pela mobilização firme em torno das nossas instituições e em defesa dos nossos direitos. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Professor Remy. Colegas, primeiro eu queria me solidarizar aqui, em nome da DUMB, ao Instituto de Biologia. Gostaria de dizer à professora Andréa, se por acaso o nosso presidente não fez chegar ao seu conhecimento, que nós deliberamos por designar o nosso departamento jurídico e naquilo que for necessário ampliação para assistir os professores que, porventura, sejam conduzidos a inquérito policial, prestando depoimento, e todas as coisas são derivadas desse processo. Aquilo que a AGU não puder assisti-los, o nosso departamento jurídico vai estar à disposição. Eu queria comunicar aqui aos presentes que, ontem, a presidenta da Câmara Distrital promulgou uma alteração na Lei 3.516, de 27 de dezembro de 2004, que foi uma iniciativa da DUMB, que inseriu nesta lei um destaque, portanto, um artigo, que incluiu os professores do sistema federal, do Distrito Federal, como beneficiários da meia-entrada em atividades culturais, esportivas, recreativas, aqui da nossa cidade. Então, nós tivemos acolhida essa propositura do deputado professor Israel, o governador vetou essa emenda, e nós, no início de março, derrubamos esta emenda. Então, desde ontem está vigente. Então, inclusive, peço àqueles colegas que foram assistir o Flamengo e Vasco, que peçam dinheiro de volta, se não pagaram a meia-entrada. Então, a lei vale para as atividades culturais, recreativas e esportivas. Também nessa linha, só um minuto, derrubada de vetos, eu, infelizmente, não fiz esse comunicado na primeira reunião do Consune, mas nós, no final do ano passado, nós derrubamos na Câmara Distrital, um movimento que envolveu, inclusive, aqui, vários professores da UNB, 12 vetos do governador Rodrigo Hollenberg à lei do plano distrital de educação. E essa lei do plano distrital de educação, ela prevê um capítulo para o ensino superior, com metas para serem alcançadas a exemplo do plano nacional de educação. Eu sou membro do Fórum Distrital de Educação e fui o relator do capítulo que se traduziu nas metas do ensino superior. E queria aqui informar que, entre essas metas do ensino superior, nós asseguramos a criação do campus Paranoá da UNB. Essa iniciativa, eu queria registrar, foi um pedido, lá em 2012, 2013, ainda, do professor Márcio Florentino, Departamento de Ciência de Saúde Coletiva, da professora Fátima, que retomaram uma iniciativa lá do, então, decano de extensão, professor Volnei Garrafa, lá no campus Paranoá. Então, nós asseguramos a criação com recursos federais desse campus. Já propusemos, inclusive, já há uma emenda orçamentária no orçamento federal para que se efetive a estruturação desse campus. E, em data oportuna, o professor Mauro, que também é membro do Fórum Distrital, nós poderemos até apresentar aqui as metas para o ensino superior no Distrito Federal nos próximos 15 anos. Obrigado, Remy. Professor Mauro, aproveita e encaixa aí. Bom, boa tarde a todos e a todas. Na realidade, eu vou... A minha fala é um puxão de orelha em algumas unidades. Na realidade, diz respeito ao preenchimento do questionário para o guia do estudante. Para aquelas unidades que acham relevante que o curso apareça estrelado no guia do estudante, para aquelas. Então, é necessário que seja preenchido um questionário. Essa demanda foi encaminhada pelo DPO aos coordenadores. O prazo foi prorrogado para 6 de abril. O prazo foi prorrogado para 6 de abril, pelo próprio guia. E aqui tem 17 unidades que não se manifestaram. Então, o puxão de orelha é para quem acha que isso é relevante. Então, não estou aqui julgando a relevância ou não disso. Acho que cada unidade faça sua autoavaliação. E, assim, para depois vocês não fazerem uma fila aqui e perguntarem quem é, eu vou só falar o nome... Eu não vou falar o nome do coordenador. Eu vou falar só a área. E a área... Eu vou ler a área que o próprio guia utiliza, que não preencheu. É agronegócios, aqui Darcy Ribeiro. Arquivologia, artes visuais, biblioteconomia, ciências econômicas, cinema e audiovisual, direito, geografia, letras, matemática, música, nutrição, publicidade e propaganda, relações internacionais, serviço social, teatro, tradutor e intérprete. Os demais preencheram. Então, aí os representantes aqui, acho que eu gostaria que fizessem chegar às suas unidades e ver, acho que até dia 6 ainda dá tempo, uma meia hora para preencher esse questionário. Por exemplo, a minha unidade acadêmica eu já resolvi, já mandei uma mensagem e para o coordenador diretamente agora que eu recebi essa lista e já cobrei. Está certo? Então, está dado o recado. Obrigado. Obrigado, Mauro. Conselheiro Marcos Valério. Oi. Você estava em pé, sentou. Por favor. Pode ficar sentado, conselheiro. Bem, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de dizer que eu me atrasei um pouco porque eu estava na CPE fazendo um laudo de, no IML, de agressão física. Eu estava há em torno de 19 horas na faculdade de educação e nós fomos chamados porque tinha uma pessoa visualizando pornografia no computador do laboratório de informática de pós-graduação da EFE. Graduação. Desculpa. Graduação. Então, identificamos, tentamos identificar essa pessoa, essa pessoa não quis se identificar. E aí, então, a partir do momento que eu perguntei se ela era membro da comunidade ou se ela tinha algum documento, ela falou que não, só se identificaria com a polícia. E aí, então, como a única arma que nós temos é a caneta e o diálogo, nós chamamos a polícia. A polícia veio, até esse momento da polícia chegar, ele tentou se evadir do local e, infelizmente, eu me tornei vítima da agressão dessa pessoa. A segurança da universidade também é vítima da violência que é aqui que acontece. Então, só para esclarecer, aqui dentro da universidade nós temos uma estratificação da segurança. Nós temos segurança na portaria, temos segurança live, temos segurança do quadro, não é isso? E, como sugestão, a gente já solicitou que o Consune se reúna, há uns dois anos atrás, para se discutir a segurança. Porque nós precisamos, e aí vai o alerta, de um controle maior das pessoas que acessam as áreas comuns e as áreas específicas da universidade. Então, enquanto não houver um controle de quem e quando e onde pode acessar as dependências da universidade, e ainda bem que as normas de convivência, a gente conseguiu aprovar, que qualquer pessoa que estivesse transitando aqui dentro da universidade, ela poderia ser abordada pela segurança da universidade, certo? Isso nos veio trazer muita tranquilidade. Mas, está faltando a gente discutir um plano de segurança universitário. Há mais de 25 anos, os vigilantes orgânicos, eles fazem um encontro nacional para discutir esse plano de segurança na universidade. Então, cada vigilante, nas suas respectivas universidades, tem um plano. Enfim, enquanto não tiver um computador nos laboratórios, nos departamentos, nas áreas comuns, onde o público é frequente, para ter um controle, a gente não vai ter segurança aqui dentro da universidade. Então, nós precisamos disso. Eu gostaria de só agradecer e dizer que o tempo poderia ser melhor usado no que diz respeito à segurança por minha parte. Tem muito para falar. Obrigado. Muito obrigado. Agora, vamos fazer essa discussão do Conselho Comunitário de Segurança e qualquer deliberação esse conselho traz para o Consune e o Consune delibera. Está certo? Acho que assim fica mais organizada a discussão. Conselheiro Eduardo, professor Eduardo. Três minutos, Eduardo, por favor. E aí, em seguida, Márcia e Ângela fecham. Alô, alô. Boa tarde a todos. Melhor a todas e a todos. Fica mais simpático. Bom, vejo você, reitor. Ouvi atentamente, primeiro, a apresentação de nossa decana Tereza, está legal? Que sempre demonstra competência no que faz. Achei interessantíssimo o relato dela. E imediatamente a Andrea nos surpreendeu, emocionada, com os fatos que aconteceram na biologia. E eu gostaria de fazer uma reflexão, em cima até da carta que está aqui, a administração superior, que assinaram alguns colegas, e na qual se fala sobre violência, ou seja, assédio, estupro, abuso. E sobre as questões específicas de gênero. Eu diria, e eu penso, que não é apenas a violência contra a mulher. É a violência contra todos no campus. Ou seja, se nós começamos a separar o estudo da violência, de onde, como e porquê, a questão é de maior responsabilidade, ou em uma, ou em outra situação, eu acho que aí, a questão fica um pouco mais débil. Já que eu acho que a questão é violência versus desamparo diante da insegurança no campus. Em relação, por exemplo, à questão do espaço físico. É querer fechar os olhos e não ver o mato. É querer fechar os olhos e não querer ver a falta de iluminação no campus. Eu atentamente ouvi as questões da biologia e me lembro perfeitamente, neste momento, de uma situação que me aconteceu na faculdade de educação, quando alguém que se identificou como aidético, bate na porta da sala de aula e me fala assim, você tem que me ajudar. Eu me virei e falei assim, com muito prazer, digo, tu me permite que eu estou dando aula. E me fala assim, você é um... Bom, aí começou a me xingar e me cuspiu. Então, não soubeu o que fazer nesse momento. Os estudantes, comigo, decidiram parar a aula, tive que ir à minha casa, tomar banho, enfim. Situações que poderiam ser relatadas de outra forma. Isso leva a entender o quê? Esse indivíduo, ele entrou de uma forma inadequada. Sim, como entrou? Aonde estava escondido? É só olhar um pouquinho em torno a faculdade de educação e ver o mato que a gente tem. De noite, dar aula na faculdade de educação é, sinceramente, querer flamear a bandeira de herói. Porque não é escuro, é escuro, é desprotegido. Então, a questão, eu acho que é da insegurança e da violência, a meu ponto de vista, deveria de ser apontada e estudada até por uma comissão para a qual eu fui designado, que eu acho que ainda está com interesse para sermos nomeados, a questão da mobilidade. Ou seja, como é a questão da mobilidade dentro do campus de Arci Ribeiro? É uma mobilidade adequada? Está tudo previsto dentro dessa mobilidade? Os lugares que se podem transitar ou não podem se transitar a pé? E por que não podem se transitar a pé? Ou seja, a questão não é apenas centrá-la em um problema relacionado a um fato que não é lamentável. É um fato terrível. Porém, que, aliás, deveríamos encará-lo dentro de uma questão um pouco mais, eu diria, psicoemocional e psiquiátrica. E não apenas como questão de insegurança. A insegurança é uma questão um pouco maior. E ela engloba, efetivamente, o espaço físico. Nosso espaço físico é seguro? Eu digo, não, não é. De jeito nenhum. Não é nem de dia, nem de tarde, nem de noite. E de noite é muito pior. Então, eu acho que, sinceramente, o nosso colega Max Valério falou sobre essa questão, também, quando se referiu a um plano de segurança na UNB. onde, efetivamente, esse plano de segurança deveria complementar-se através de um estudo sobre o campus e a questão geográfica do campus e ver de que forma nós poderíamos levar a uma segurança maior através da iluminação, de cortar o mato, de podar as árvores, que eu acho que, sinceramente, esconder-se aqui é facílimo, porque mata o que não falta. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Professora Márcia, por favor. E aí a Ângela encerra, tá? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, acho que a André não está mais aí, queria também, em nome do IG, me solidarizar. Me solidarizar com o IB, eu já falei pessoalmente, já mandei e-mail. Nós, lá no IG, ficamos particularmente bastante abalados, não só pela questão humanitária, pela questão de gênero, mas nós vivemos situações muito semelhantes à do IB. Também, já fizemos a discussão com os nossos responsáveis por laboratórios e decidimos que não vamos abrir mão dos nossos estudantes continuarem utilizando os laboratórios em todas as horas. Pedimos, então, mais uma vez, a segurança externa. Dessa aí, nós não temos condições de atuar nessa segurança externa. E, inclusive, com questões de equipamentos, material tóxico, material corrosivo, pedimos para os responsáveis por laboratórios ver o que mais podem fazer para evitar que os estudantes tenham acesso. Porque, às vezes, nem nós sabemos, achamos que está tudo muito bem e, às vezes, precisamos de uma situação dessa para parar, para pensar também. Então, esse é um alerta que nós fazemos, até para todos os nossos colegas de laboratórios, que parem para pensar o que podemos fazer em termos de segurança, e, nesse aspecto, o setor de segurança da UNB, o setor específico de laboratórios, poderia fazer uma vistoria em todos os laboratórios da UNB, já faz, eventualmente, poderia fazer agora uma nova campanha sobre isso, para nos ajudar a tomar mais cuidado do que nós já tomamos. Também, em função do ocorrido, nós criamos um grupo de trabalho no IG para questões de gênero. é uma iniciativa de uma professora, das novas professoras do IG, e vamos dar todo o apoio na direção para que este grupo tenha liberdade para atuar, tanto para graduação, como para estudantes de graduação, pós-graduação, técnicos e docentes. Ainda com relação à segurança, professor Ivan, não vou ficar aqui chorando, eu acho que todos nós sabemos das dificuldades e do que tem que ser feito, muitas vezes, às vezes, nós não conseguimos fazer o que tem que ser feito, mas a lista todos nós conhecemos, a teoria nós sabemos de cor. ontem foi furtado um data show do auditório do Instituto de Geosciências, o senhor foi lá logo em seguida, peço desculpa por eu não poder estar presente, e no ICC Centro, no local de trânsito frequente, e tivemos esse furto. E aí nós ficamos nos culpando, puxa, mas eu poderia ter colocado mais uma tetrachave, poderia ter colocado... E nós não conseguimos dar conta de todas as necessidades. Eu já paguei o ar do ar-condicionado, não tenho como ficar pagando agora a tetrachave, porque a prefeitura não tem, trinco, porque a prefeitura não tem. Então, nós também não temos como ficar usando toda a nossa gratificação para pagar o que, às vezes, a universidade talvez conseguisse pagar. E aí eu peço a sua ajuda, professor Ivan, já pedindo o CAD, para nos ajudar a comprar as câmeras de segurança, que há três anos, desde que eu assumi a direção, eu tento comprar. O professor Jorge Sandi, do IG, já fez aqui as reivindicações com relação ao sismológico, que faz parte do IG. E nós também queríamos apoio para conseguir os vigias, os porteiros, professor Jorge, os motoristas, tanto para o IG quanto para o nosso centro, que é o Observatório Sismológico. E, por último, gostaria de lembrar, eu acho que só o IG que lembra disso, daquelas cinco vagas de professor titular que as unidades que têm cursos de pós-graduação, níveis 6 e 7, receberam há dois anos. Então, gostaria de colocar aí, quando o senhor for ao MEC, ou mesmo aqui internamente, já que tem essas 200 vagas, professora Mariângela, que nos deixe fazer concurso para uma das cinco vagas de professor de titular, que nós, para o IG, essas vagas fazem falta. Infelizmente, só o IG tem cobrado. As outras unidades que ganharam, eu não vejo cobrar. Então, gostaria que a gente, já que a universidade perdeu o prazo, é bom que isso seja dito, então, que a gente agora tente reaver essas vagas junto ao MEC. Outras universidades também perderam, então, a gente pode ir lá no MEC e falar, olha, nós, juntamente com outras universidades, perdemos o prazo, mas nós queremos fazer esses concursos. Por favor, professor. Obrigado, Márcio. Nós não perdemos prazo, e estamos cobrando constantemente. Pode ficar tranquilo, que a administração está fazendo o seu papel. Agora, o fundamental é não abrir mão dos nossos professores, dos nossos alunos nos laboratórios. É fundamental não só no IB, IG, na FT, em todos os institutos e faculdades, no IDA e tudo mais. Angela, por favor. Bom, em relação aos professores substitutos, nós temos 157 professores substitutos contratados, que estão no DGP, em algum estágio de tramitação, e 15 processos que estão nas unidades, para alguma ação de iniciativa da unidade. Então, estamos bem encaminhados, eu acho. Existem algumas situações que é necessário compreender, que são as de fluxo contínuo, como, por exemplo, quando uma mulher dá à luz. Isso é um evento que tem um planejamento relativo, e ele segue uma lógica própria. Então, desses que estão aqui pendentes, alguns são de eventos em que o controle é relativo. De qualquer forma, eu me coloco à disposição, não só do professor Paulino, mas de qualquer outra unidade que, no momento, esteja aqui, nesses 10 ou 15, e que queiram esclarecer algum aspecto de tramitação. Em relação a vagas docentes, daquelas em torno de 200 vagas que estavam ociosas há cerca de um ano, um ano e pouco, nós descemos para menos de 10. E, quando eu digo ociosa, menos de 10 ociosas, eu estou me referindo ao fato de que a unidade não tomou nenhuma iniciativa para iniciar o concurso. Então, a gente tem uma situação, de um lado, muito positiva, que é a compreensão das unidades acadêmicas, às quais eu agradeço, da importância de não ficarem mantendo substitutos, mas fazerem uso das vagas que têm à disposição. E o aspecto negativo de que as unidades que estão trazendo ao DGP, à vice-reitoria, a demanda para suprir situações de carência, esse total é maior do que o número de vagas ociosas. Bom, em função disso, bom, o que nós estamos fazendo? Duas coisas. Uma, a médio prazo. Nós estamos nos preparando para fazer uma reivindicação junto ao MEC, que sabemos que não será atendida este ano, para novas vagas. Segundo, foi criada uma comissão através de uma resolução da vice-reitoria, essa comissão está trabalhando no sentido de estabelecer critérios, inclusive para remanejamento. Então, por exemplo, eu hoje diria que não necessariamente nós devamos honrar, quando um professor se aposenta, que a vaga permaneça naquela unidade, se, através do trabalho da comissão, ficar constatado que nós temos desequilíbrios muito grandes e que nós temos, sim, que lidar, achar uma forma de lidar, embora o número de vagas disponíveis não seja suficiente, com essas situações de carência que estão trazidas por algumas unidades. Bom, em relação, e aí eu queria complementar com o seguinte, só para finalizar, esta comissão deverá apresentar o seu relatório para apreciação do Cade, desculpa, do CEP, que é a minha compreensão, porque com isso nós temos regras objetivas, consensuadas, para lidar com esse eventual remanejamento e com a alocação de vagas futuras. Bom, no que diz respeito à vaga para técnicos, servidores técnico-administrativos, vocês sabem que nós somos obrigados a desligar um número maior de pessoas do que vagas que recebemos do MEC. Foi criada uma comissão de dimensionamento que tem como prioridade, para a sua primeira fase dos trabalhos, fazer o dimensionamento do apoio administrativo às secretarias de unidades acadêmicas. Essa comissão é bastante recente, ela conta com o apoio do Departamento de Engenharia de Produção, isso foi transformado num projeto, está em andamento, e em breve nós chamaremos os diretores de institutos e faculdades para opinar a respeito dos indicadores para realizar esse dimensionamento. Já temos uma proposta básica, inspirada, inclusive, na experiência de outras universidades, e chamaremos os diretores para opinar a respeito. para, então, a gente executar esse projeto de dimensionamento. A questão da política de segurança, não da forma como está sendo colocada até então, mas no que diz respeito à segurança no ambiente de trabalho, questões do tipo que foi levantado aqui, do uso de equipamentos de proteção, segurança na atividade, por exemplo, de campo, isso é objeto de um documento de política de segurança que o DGP já aprovou, e ele está aguardando ser pautado no CAD. Então, essa questão, muito em breve, passará a ter um entendimento institucional a respeito de a quem compete o quê, as responsabilidades, estará, eu acredito, normatizado de uma forma mais apropriada. Por fim, o titular livre. Na última reunião que eu tive com um pessoal no MEC, que é responsável por isso, a fala deles é que eles não conseguem que o MPOG libere, nós estamos pedindo, eu e a professora Sônia, uma nova reunião com o MEC para voltar a tratar dessa questão. O que o MEC coloca é que é do seu interesse, no entanto, eles não estão conseguindo convencer o MPOG em relação à liberação dessas vagas. É o que eu tenho a informar. Obrigada. Obrigado, Ângela. Passamos uma hora e meia com informes, mas acho que era uma situação muito particular. Então, vamos aos assuntos para a deliberação e eu começo com 2.1. Ata da reunião, 431. Queria saber se algum conselheiro, alguma conselheira, tem Paulino e segundo João Marcelo, depois Roberto. Eu acho que estão gravando, é melhor falar com o microfone. É uma coisa bem pontual. É uma coisa bem pontual, enfim. Segundo, só para dizer que eu justifiquei minha ausência e queria também, perante aqui as pessoas, dizer que a gente organizou a terceira edição da Escola de Verão Pesquisa e Comunicação na América Latina e com isso agradecer ao professor Jaime e à reitoria pelo apoio a esse evento. Obrigado, Paulino. Conselheiro João Marcelo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Eu bem sei que a Ata é um relato conciso dos fatos que transcorreram durante a reunião, mas eu considero um desprestígio a crítica bem formulada que fiz a relativa ao orçamento ser sintetizada como uma mera reclamação sobre a ausência de transparência. Então, é apenas esse o registro. João Marcelo, você quer sugerir um texto? A tua crítica foi muito maior do que essa, com certeza. O que quiser a gente pode colocar, a gente complementa a Ata, não tem problema nenhum. Eu apresento oralmente, como eu... Depois, em seguida. Depois, em seguida. Dada ansiedade dos colegas, eu faço posteriormente. Por favor. Obrigado, João Marcelo. Professor Roberto Ellery. Bem rápido, professor Ivan, é só em relação aqui, na última página da Ata, em relação à discussão da corrigedoria, onde consta, na primeira linha da última página, e no final fala, já entrando na segunda linha, há exemplos de outras universidades que adotaram, na realidade, o que eu pedi foi exemplos de outras universidades que adotaram e avaliação do impacto. Foi só isso que eu pedi, e não está isso, é só essa correçãozinha. Eu posso depois mandar para vocês? Eu acho que, assim, simplesinha, acho que já pegou. É bem simples, é só dizer, o professor Ellery pediu exemplos de outras universidades e avaliação de impacto, é só isso que eu pedi. Está ótimo. E não ficou claro. Obrigado. Mais algum comentário? Bom, então, são três comentários. Correções também para, no texto, sem mudar a essência. Está bom. Podemos votar em votação? No mesmo esquema de sempre, os conselheiros que aprovam, permaneçam como estão. As abstenções, por favor. Uma abstenção. Votos contrários. Então, aprovada a ata com uma abstenção. Nós estamos usando o mesmo hábito que estamos votando nas outras reuniões superiores, CEP, CAD e Consune, que é listar todos os itens da pauta. Temos poucos itens com parecer. Então, vamos parar a reunião rapidamente, mas estamos tendo esse hábito para lembrar aos conselheiros que temos assuntos em pauta. Agora, o assunto 2.2, eu acredito que temos, temos relato, apreciação do relatório de atividades da FUNAP, UFG. E o relator é o Paulino. Professor Paulino, por favor. Bom, eu encaminhei um parecer que foi enviado por e-mail, mas como a prática tem sido fazer a leitura do parecer, vou tentar ser rápido diante desse texto sintético. em 1º de fevereiro de 2016, o diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP, com sede no campus da Universidade Federal de Goiás, encaminhou o magnífico reitor da UNB, o ofício de número que está ali na tela, manifestando interesse em continuar o apoio à universidade, por meio da celebração de parceria e captação de recursos externos para promover o desenvolvimento institucional, a pesquisa tecnológica, inovação, ensino e extensão. O ofício foi enviado à UNB, acompanhado por certidão de ata e de informe, com atividades em plena execução, derivadas da parceria em vigor, com soma total de recursos na ordem de quase 8 milhões, distribuídos nos projetos a seguir. E tem a Concedente Vale, Unidade Executora IG, B, Concedente Petrobras, Unidade FT, Engenharia Mecânica, C, Concedente Petrobras, Unidade Executora Engenharia Mecânica, D, Concedente Incra, Unidade Executora CEAN, NEAGRI, E, Concedente Eletrobras, Unidade Executora FT, Engenharia Mecânica, E, Concedente CELG, Unidade Executora FT, Engenharia Mecânica. O credenciamento atual da FUNAP se encerra em abril, nesse mês de 2016, conforme, botaria a conjunta do MEC, com o número e data ali explicitados. Com a indicação de que a documentação enviada pela FUNAP faça parte do INB-DOC 40387, de 2014, e levando em conta A, que a legislação em vigor está sendo atendida, B, a importância das atividades acima, e C, que a proposta da FUNAP é de renovação do credenciamento para a continuidade dos projetos de outras iniciativas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo INB, e de parecer pela aprovação por parte do Conselho Universitário do recredenciamento da FUNAP. Obrigado, Paulino. Em discussão. Nenhum comentário? Não quer fazer nenhum comentário? Olha só, nós estamos, então, aprovando, pelo menos o parecer do relator, aprovar o relatório de atividades da parceria da FUNAP-UFG com a Universidade de Brasília. Temos vários projetos sendo tocados, não temos interesse nenhum de que esses projetos sejam interrompidos. Então, é isso que estamos aprovando nessa reunião, estamos aprovando o relatório de atividades num relato sucinto do professor Paulino. Posso botar em votação? Se não há nenhuma manifestação, vou botar em votação da mesma forma das outras. Os conselheiros que aprovam o parecer do Paulino, por favor, permaneçam como estão. Então, as abstenções, por favor. Votos contrários. Três votos contrários. Então, está aprovado o parecer do relator e está aprovado o relatório de atividades da FUNAP. Eu acho que esse conselho aqui poderia, em uma próxima discussão, sugerir fortemente a todos os nossos pesquisadores que deixem de fazer projetos com fundações externas. Nós temos uma que está aqui ao nosso lado, em pleno funcionamento. Então, se a gente conseguisse evitar duas fundações, não faz o menor sentido. Então, seria muito, muito melhor para a Universidade de Brasília que os nossos projetos sejam controlados pelo Conselho Superior da Finatec, que nós, aqui do Consul, indicamos. O Conselho Fiscal da Finatec, que nós, do Consul, indicamos. Então, acho que seria importante. Talvez, registre em ata, por favor, uma indicação de que os projetos da Universidade de Brasília tenham, preferencialmente, o destino da fundação de apoio localizada na Universidade de Brasília. Item 2.3. 2.3 é o professor Alessandro, que relata reestruturação da BCE, a Biblioteca Central da Universidade de Brasília, e formação das funções gratificadas existentes na BCE. Professor Alessandro. Bom, boa tarde a todos. Vou procurar ser bastante objetivo no relato, mesmo sendo um parecer um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Antes de mais nada, esse processo que foi encaminhado para aparecer sobre a reestruturação da biblioteca é um processo que já vem há três anos sendo andando. Ele começa exatamente com... Exatamente esse processo que eu sou em mãos, com uma demanda da faculdade de arquitetura para ter uma biblioteca setorial. Bom, a biblioteca hoje não conta com a infraestrutura necessária para exatamente contemplar essa questão das bibliotecas setoriais e precisa passar por um processo de reestruturação para que contemple essa infraestrutura. E, logicamente, a biblioteca passa por um processo que hoje nós temos a parte de obras eletrônicas, ela cresceu, novas demandas por causa do REUNE, e tudo isso leva a algumas dificuldades que eu vou colocar exatamente dentro desse processo para acontecer a reestruturação. Bom, o processo foi encaminhado à comissão e o primeiro passo foi solicitar que fosse feito um regimento interno para que a gente desse, entendesse o funcionamento dessa estrutura que foi proposta. Então, o documento, ele contempla essa estrutura proposta, é um documento bem redigido, bem objetivo, que cumpre as funções, estão bem definidas dentro, quadro a quadro, que foi colocado aqui, todos eles têm as funções bem definidas, sem nenhum problema. Então, tem uma boa descrição do que seria, não a BCE, mas o sistema de bibliotecas da UNB, que contempla não só a biblioteca central, mas essas bibliotecas setoriais, que são as dos campos, o campo do Gama, Ceilândia, Planaltina, e, eventualmente, outras bibliotecas setorais, que é o caso da FAO. Mas, dentro do processo, a gente tem alguma ressalva sobre esse processo. Dá para ver que é um organograma bem complexo, tendo em vista que a biblioteca também, para mim, inclusive, surpresa, e que eu andei perguntando para vários diretores, inclusive, vários com muita experiência na universidade, não tinham noção do tamanho do que é a biblioteca central. Para conhecimento, a gente está falando de uma biblioteca que tem 194 pessoas que trabalham na biblioteca. Então, a minha surpresa, eu me surpreendi com o tamanho de ações que são feitas ali, e o tamanho do corpo de servidores para poder funcionar. E, surpreso, com pessoas com muita experiência na universidade, falam, ah, tem uns 50 servidores? Não, não tem 50 servidores. Realmente, é uma atividade bem complexa. Bom, mas isso, o documento coloca um primeiro ponto sobre a questão da reestruturação, é que a BCE, dentro do processo, exatamente devido à sua complexidade, o fato de ela ter que trabalhar num processo mais moderno, com parte eletrônica, bibliotecas setoriais, ela vem, dentro do processo, pedir para ser, inclusive, algumas vezes, tem algumas situações um pouco, que eu vou mostrar um pouco para frente, complicadas, que ela coloca, ela precisa de algumas necessidades especiais. E, nesse ponto, ela pede no seu regimento, no documento que foi encaminhado, que ela seja uma unidade acadêmico-administrativa que não tem definição no corpo de organograma da Universidade de Brasília. Aí, existe até, no próprio documento, feito pela própria biblioteca, existe um pequeno conflito. Lá, no artigo 1, ela coloca que ser uma unidade acadêmico-administrativa na sua essência, mas, aí, existe uma contradição, porque, nós, no organograma, ela coloca que ela é um órgão complementar. Ao colocar que ela é um órgão complementar, tem uma dificuldade da gente relacionar o que é um órgão complementar e uma unidade acadêmico. E o que é uma unidade acadêmico-administrativa? Se a gente olhar o organograma da Universidade de Brasília, a BCE está exatamente aqui, como outras unidades, que até agora o HUB, com a EBC, assumem uma nova função, mas, nessa função, ela é um órgão complementar. E, como órgão complementar, uma série de ações que a biblioteca tem necessidade e uma série de processos que ela faz, não é contemplado com essa estrutura. Então, por exemplo, hoje, a biblioteca, dentro do processo, ela necessita, por uma série de ações, como o apoio, por exemplo, a atividade que o MEC faz de avaliação dos cursos, ela tem que ter um papel mais interativo com relação a essa questão acadêmica. E, hoje, a biblioteca, como um órgão complementar, ela não tem um assento nos órgãos, nas instâncias superiores da universidade. E aí, dificuldade, por exemplo, de trabalhar, principalmente, no CEP, as questões acadêmicas, no ponto de vista de suporte orçamentário, não está presente nas discussões dentro do CAD. Então, esse é um ponto que é colocado como um ponto de que ela entraria nessa estrutura que ela pede nova, que não existe na Universidade de Brasília, e que não está contemplada como órgão complementar. Colocando nessa posição. Outro ponto é, normalmente, a BCE está colocada como órgão complementar, conforme o artigo 41 do Estatuto Regimento da Universidade de Brasília. E, nesse ponto, também, eles colocaram uma estrutura organizacional que contempla ter uma vice-direção. A vice-direção não existe em órgãos complementares. E, se a gente colocar, até entendo a ideia e o conjunto de informações que eles colocaram, mas não existe. E, se a gente passar um órgão, um órgão complementar e assumir que vai ter uma vice-direção, significa que outros órgãos complementares também vão demandar. E, significa um problema do ponto de vista administrativo, que você tem que ter uma função gratificada para essa... Que a gente sabe muito bem que, no contexto hoje orçamentário, é pouco provável que o Ministério do Planejamento forneça novas funções gratificadas para contemplar essa nova função. Então, o regimento que eles colocaram contempla uma vice-direção e que tem um outro problema, que eu faço uma ressalva, que é fácil de ser retrabalhado. No organograma colocado pela biblioteca, esse estaria abaixo da vice-direção. É aquele que eu mostrei acima, a biblioteca coloca a direção, teria a vice-direção e a vice-direção sendo responsável todas essas coordenadorias ligadas à vice-direção. Nós temos um problema que a vice-direção não existe, como órgão complementar, apesar que, na prática, existe uma pessoa que trabalha apoiando o diretor da unidade, mas o correto é que seja retirado essa estrutura dessa forma, mesmo que venha um dia ter um vice-diretor, não é assim que deve funcionar. Deve estar as coordenadorias colocadas aqui, devem estar subordinadas à direção. que, caso ela venha a ter um vice-diretor, fica nessa posição. Bom, tendo base esse organograma proposto, que tem funções lógicas definidas na ótica da biblioteca de forma lógica, bem estruturada, nós temos um problema para a implementação desse organograma, que é exatamente o fato de necessitar duas funções, pelo menos uma FG1, para contemplar esse organograma, e mais cinco equivalentes FG3 que existem para ter o mesmo nível colocado das outras funções que estão distribuídas. Então, a gente teria um problema de sete funções para contemplar essa reestruturação da biblioteca. Então, do ponto de vista, rapidamente, não vou ficar lendo, eu preferi fazer um diagrama que é mais fácil da gente compreender e ajudar ao processo decisório do consune. O parecer é que nós temos sinteticamente, nós temos um status dos sistemas de bibliotecas da ONB, caso a gente contemple da forma que foi solicitado dentro do processo, nós temos que decidir, primeiramente, a biblioteca continua como um órgão complementar ou ela vai assumir um novo status dentro do organograma que não existe status que eu consegui encaixar. Então, é realmente um novo status para contemplar essas questões. Bom, se for como um órgão complementar, ainda cabe dizer se ela vai ser contemplada ou não com a representação nos órgãos superiores do consune, CEP e CAD e se vai ter um vice-diretor. Lembrando que, por princípio de isonomia, se a gente fizer isso, no caso de ter uma vice-direção em um órgão complementar, nós podemos ter processos equivalentes de outros órgãos complementares da UNB requisitando também ter um vice-diretor. Bom, esse é o primeiro ponto a ser considerado no processo de reestruturação. Passado isso, se a gente votar num organograma que existe hoje nós temos duas posições a serem feitas. Sim, nós temos um problema que é procurar as funções gratificadas para contemplar, senão, esse conselho vai estar tendo um problema de improbidade administrativa, que estamos criando funções que não temos lastro administrativo para cumprir. Deixar bem claro, o meu parecer, eu não voto numa criação de um organograma que não tem lastro administrativo, porque estamos cometendo um crime de probabilidade administrativa. Caso não seja possível fazer isso, a possibilidade que seria nós tentamos fazer encolher um pouco o organograma da biblioteca, cortando algumas dessas casinhas que estão aqui, mas complicou um pouquinho, porque a ótica da biblioteca está presa a uma questão filosófica. Eu cheguei lá e falei, vamos cortar a gerência de informação e vamos suprimir as duas coordenações que estão abaixo e o gerente de informação resolve tudo. me convenceram que eu não conseguia fazer isso. Aí eu falei, bom, então vamos cortar a gerência de serviço, a gerência fica e vamos cortar a coordenadoria de atendimento de urno, já que a direção está lá, ela que se vire para assumir as questões de urno e responde pela biblioteca, não precisa uma pessoa para responder de urno. Ah, ok, mas como é que a gente faz de noite? Aí eu fiquei sem resposta. aí realmente eu falei assim, bom, eu corto uma, eu tinha em mente cortar cinco e aí resolvia quase o problema da biblioteca tendo que achar só uma função gratificada para implementar isso. Mas vendo o processo, andando, um pouco da experiência também que a gente tem no Sebrasp, é possível talvez trabalhar na forma de criar algo como uma comissão externa. No caso do Sebrasp, a gente contratou uma empresa para poder fazer todo o processo de identificação, forma, gestão externamente para encolher a estrutura, para contemplar dentro da estrutura administrativa. Eu tenho realmente, depois de me debruçar sobre o processo, eu acredito que a biblioteca, por melhor esforço que ela possa fazer nos seus quadros, ela não vai conseguir adequar o organograma dela porque ela não consegue cortar na própria carne e ver como que ela pode fazer uma gestão mais enxuta se não for feito com um olhar externo que corte isso a ponto de se adequar à realidade administrativa da Unibem. Então, temos duas respostas aí e, basicamente, bem rápido, sinteticamente, para a gente não alongar muito, esse é o parecer da comissão, colocando bem claramente para esse consulho algumas opções que devem ser tomadas de forma conjunta para resolver o problema que nós temos hoje com relação à biblioteca. Obrigado, aberto a respostas. Posso começar, Angela, lá atrás? Elmira, depois Emir, depois Cíntia, Jorandir e Angela. Elmira, você primeiro, por favor, depois Percy. eu gostaria de começar a minha fala dizendo para esse conselho que nós precisamos aprovar a reestruturação da biblioteca dessa universidade. Nós temos uma biblioteca com 54 anos, faz esse ano, e com uma estrutura totalmente defasada do ponto de vista formal. Nós temos setores que funcionam na biblioteca há mais de 12 anos, 10, 12 anos, que é o caso da gerência de informação digital, que sequer é citada na formalidade atual da biblioteca. Isso precisa mudar. Nós não podemos aceitar que uma biblioteca que funciona atendendo hoje, como ela atende todos os campos, numa estrutura que já é acionada como uma rede de bibliotecas, que essa estrutura não seja formalizada. Isso é um absurdo. Nós precisamos atuar do ponto de vista da administração da nossa biblioteca, como atuam as grandes universidades desse país e do mundo inteiro. Nós não podemos nos prender a questões pontuais e administrativas que eu reconheço que são importantes, professor, e a gente vai encontrar uma solução para dizer que a gente, não, tudo bem, a gente continua bem pequenininho, porque é isso que a gente pode ter. Eu discordo totalmente desse discurso. Eu acho que a universidade merece uma biblioteca que se posicione como uma unidade acadêmica e tudo bem se existe a questão do termo técnico de um órgão complementar. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Porque a atuação da biblioteca da Universidade de Brasília hoje é uma atuação acadêmica, inclusive com um programa de formação em curso, com o apoio do DEC. Nós hoje atuamos, junto com a biblioteca, a Faculdade de Ciência da Informação, com turmas, com treinamentos. Em Ceilândia, a professora Diana depois pode dar o depoimento. Em Planaltina, a professora Pasquete pode dar o seu depoimento. A professora Fátima Souza aqui na Faculdade de Saúde, aqui no Darcy, com várias turmas, com bibliotecários, atuando firmemente em sala de aula, com professores, na formação acadêmica para a prática de pesquisa dos nossos alunos. E a gente não pode desconhecer isso ou achar que isso não é importante. Nós precisamos brigar para ampliar muito mais essa estrutura. Ela ainda é muito simplificada para o que a gente precisa nessa universidade. Então, se a gente for pegar a estrutura formal que hoje é a que está em vigor, ela não existe do ponto de vista teórico mesmo. A ação que se vê aqui é uma ação absolutamente superada de atendimento tanto para a formação de acervos quanto para a capacitação de usuários. Então, a gente vive hoje e funciona com a realidade totalmente diferente. Essa gerência de informação digital, o GIDE, já atua, gente, há 12 anos. O projeto de biblioteca digital de tese e dissertações funciona há 12 anos. Tem muitas falhas ainda. O repositório institucional, o repositório de revistas científicas. E nós temos muitas falhas que precisam ser corrigidas com o apoio das unidades acadêmicas para ajudar na formação dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores. Está chegando aqui. A biblioteca central é a guardiã, é a fiel depositária de tudo que a gente produz, da informação científica dessa universidade. E a gente não pode não enxergar isso, que tudo que a gente faz e produz está guardado ali. É o nosso maior tesouro. eu não estou aqui com nenhuma fala que não seja a realidade. Então, tudo que a gente faz e produz vai para a biblioteca. A biblioteca alimenta, provê tudo que a gente faz e guarda depois, disponibiliza. Agora, muitas vezes, essa disponibilidade não se torna acessível. Por quê? O que é acessibilidade para a biblioteca? É quando os usuários dessa comunidade, que é muito ampla, é acadêmica, mas a gente acaba atendendo um público muito maior, quando ela consegue absorver essa informação científica e produzir conhecimento científico. Esse é o nosso negócio. Então, a gente tem que prover a pesquisa, alimentar a pesquisa e o que resultar de produto e serviço recolher para disponibilizar para o mundo inteiro. E é isso que a gente precisa fazer com qualidade. Nós hoje, do ponto de vista, a Biblioteca Central hoje, do ponto de vista tecnológico, as soluções estão criadas, estão dadas. Toda a tecnologia que a gente tem hoje é para fazer isso bem feito. Agora, nós temos hoje muitas falhas em relação ao acesso à informação digital, em relação à qualificação dos nossos professores, técnicos, alunos, que nós precisamos corrigir. Há mais de dois anos, fruto de um trabalho da Biblioteca Central com a Faculdade de Ciência da Informação, nós temos realizado visitas aos diretores, às unidades acadêmicas, conversando sobre esse problema, com a preocupação de ajudar os nossos alunos a superar o medo de produzir ciência, ajudá-los a orientar, evitando problemas de plágio, comentando, conversando, orientando sobre ética na pesquisa. Nós estamos falando de uma universidade com mais de 30 mil alunos e a gente tem que ter mecanismos de comunicação. mais de 40 mil alunos. Obrigada, professor, pela correção. E a gente não pode achar que essa estrutura tem que ficar miudinha, porque não vai atender a nossa realidade. A gente precisa se espelhar nas grandes universidades do Brasil e fora do Brasil e procurar o melhor. E, se a gente não está conseguindo ter fôlego para isso, vamos buscar isso aqui fora da universidade, no Ministério do Planejamento, no Ministério da Educação, não seja onde for. Agora, fazer de conta, ah, não, não, vamos, uma funçãozinha, duas funções, o que é isso, gente? Nós estamos falando da biblioteca, do sistema, da biblioteca não, do sistema de bibliotecas dessa universidade. E, em relação à questão dos números de servidores, 194, na verdade, esse número já inclui aí estagiários e, desse conjunto de 194 servidores, ou pessoas que trabalham dentro do contexto desse sistema todo, nós só temos 50 bibliotecários, mais ou menos. E eu gostaria, sinceramente, que cada uma das unidades acadêmicas tivesse, pelo menos, um bibliotecário à sua disposição e que esse bibliotecário atuasse nos conselhos, dando opinião sobre acervo, sobre acesso à informação, capacitando o aluno, porque nós, professores, não conseguimos dar conta de todas essas situações em sala de aula. Falar sobre normalização, uso de normas, procedimentos em relação à prática de pesquisa, como publicar, como se apresentar dentro do Congresso. Então, é tanta coisa que a biblioteca pode apoiar na perspectiva acadêmica que a gente tem que dar força, tem que apoiar a biblioteca para que ela cresça, para que ela se torne imponente, forte, como uma unidade que, a despeito de ser chamada de órgão complementar, ela já foi criada no plano diretor como uma unidade acadêmica, sim, com a perspectiva muito ampla de ter, naquela época, um milhão e meio de unidades no seu acervo físico. E, hoje, tem muito mais de milhões de unidades disponíveis fisicamente, também, por meio dos portais, das bases de dados que a gente tem, disponíveis, mas, infelizmente, ainda não tão acessíveis como a gente gostaria que estivesse para os nossos alunos e para os nossos pesquisadores. Então, eu volto a lembrar que a gente precisa melhorar essa estrutura, apoiar a biblioteca, as setoriais, como fazem alguns diretores que estão fortemente empenhados em buscar mais bibliotecários para as suas unidades, que vão atrás, brigam conosco para ampliar esse quadro. A biblioteca funciona de sete da manhã à meia-noite, eu gostaria que funcionasse a professora Sônia também 24 horas, mas a gente tem problema de segurança, tem outras questões importantes também que não nos garantam, que poderia estar funcionando sábado, domingo, feriado, mas, infelizmente, ainda não temos essa condição, mas eu espero que essa seja a nossa meta, de ter um funcionamento aqui 24 horas que garanta o atendimento, mas também a segurança dos nossos alunos professores e técnicos. E, por último, eu gostaria de ter realmente o apoio desse conselho para buscar o mais rápido possível a superação dessas discussões e aprovar essa reestruturação que vem ainda com uma proposta de estrutura muito simples. Ela não é complexa, ela é impossível, nem difícil, e ela está muito reduzida para o que a biblioteca hoje tem, pontualmente, e como ela opera sistematicamente atendendo todos os campos. E gostaria, a despeito de ter em mente a preocupação do professor Alessandro em relação a essas questões muito pontuais que, no meu entender, são mais administrativas, eu gostaria de dizer que a biblioteca precisa, sim, participar dos conselhos superiores, não sei por que a biblioteca não está no CEP, não entendo isso, tem que estar em todos os conselhos, e nós temos aqui, nesse momento, duas técnicas servidoras que atuaram durante muito tempo e ainda atuam na vice-direção, aqui a Anitta e a Neide, estão aqui assistindo a essa sessão e podem dar o seu depoimento sobre como funciona a estrutura da nossa biblioteca. Então, é essa a minha fala. Obrigado, Elmira. Olha, estão escritos professor Emir, professora Cíntia, Jurandir, Ângela, Persi, Cardoso, Sanches, Diana, Antônio José e Pasquete. Eu acho que vou ter que limitar o tempo, está bom, professor Emir? Está bom. Então, vamos tentar três minutos como... Três minutos. Obrigado, Paulino, agora. Eu queria dizer que, para informar o relator, que há cinco anos atrás, a Universidade de Brasília contratou a professora Regina Favaro da FAPESP para estudar esse mecanismo de reestruturação. Ela que fez da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da URGS e é uma das maiores autoridades. Eu não acho que agora vai chegar uma pessoa que possa ter melhor qualidade. O que faltou nessa relatoria do professor Alexandre? Primeiro, o diálogo. Ele só nos procurou ontem. Nós passamos seis meses pedindo uma audiência com ele. Não fomos ouvidos. É a terceira vez que entra na pauta. As duas outras, ele chegou sem o parecer e desqualificou. Faltou diálogo. Faltou uma visão. A sua visão é meramente administrativa. O senhor não vê uma biblioteca como um centro produtor de ciência. O senhor só vê a parte de fundo de garantia de funções gratificadas. O senhor, no mínimo, deveria entrar na internet e ver o que as universidades que têm regimento recente estão fazendo. Então, o senhor perdeu sete meses no processo, não foi sua prioridade nunca e hoje nos traz aqui uma coisa limitadíssima. O senhor ficou em cima do muro jogando a decisão para o consumo. Professora Cíntia. Bem, eu já me sinto em parte contemplada nas falas anteriores, mas eu só gostaria de observar alguns aspectos. A gente vive o dilema, eu não sou do curso de biblioteconomia, eu sou da arquivologia, mas são muito parecidos os problemas relacionados aos arquivos e às bibliotecas. Então, essa questão, claro que nós não vamos ter o ideal, a necessidade é uma do que nós precisamos ter e a realidade é outra. mas eu também me preocupo em que a gente fique numa realidade muito acachapante, porque se a gente não quiser mais para conseguir o menos, a gente vai ficar sempre muito restrito nas nossas ações. E, no caso da biblioteca, ela já está instalada com uma estrutura superenora. Eu, cada vez que vou lá, conheço mais um pouquinho da instituição, de tão grande que ela é. Ela tem obras raras que não tem em outros lugares do Brasil e do mundo, inclusive. Então, realmente, é um acervo muito importante, não só para a universidade, mas para Brasília e para o Brasil. Entendo essa questão que o professor Alessandro colocou em relação à criação da vice-direção, porque eu não sei se os conselheiros lembram, nós passamos o mesmo processo aqui. Nós cochilamos, um modo de dizer, nós cochilamos em várias instâncias, na comissão, depois aqui na aprovação, e depois tivemos uma denúncia dizendo que nós tínhamos colocado um cargo que é omisso, na verdade, no estatuto é omisso. Talvez seja o momento de repensarmos esse estatuto da universidade, que é o que eu já falei, quando votaram, quando nós tivemos que votar revendo o que nós tínhamos feito sobre o organograma do arquivo central, porque os órgãos complementares, todos eles, todos eles, HVET, HUB, BCE, todos, agora HUB, HUB não agora, mas todos os órgãos complementares, a prefeitura, exigem uma assessoria mais direta, uma pessoa que assuma, e a gente não pode por assessor, não pode por vice-diretor, então fica muito complicado, porque quem assume a gestão administrativa dessas unidades complexas são professores, que a única coisa que deixam de fazer é de dar aula, mas continuam tendo suas atividades acadêmicas, então nós precisaríamos desse respaldo, mudando essa realidade, claro que isso vai impactar no número de gratificações, CDs, etc., mas nós temos que nos preparar para isso, ou nós vamos ficar com estruturas absolutamente atrasadas em relação à realidade de uma universidade do porte de Brasília, então, meu comentário era mais nesse sentido. Obrigado, Cintia, professor Jurandir, em seguida, Angela, aqui o Jurandir está aqui. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Para mim está muito claro que a estrutura tem que mudar, que a nossa biblioteca tem que assumir uma outra posição dentro da universidade. Eu acho que o problema que está acontecendo aqui agora é como fazer isso. Como fazer? É a discussão. Tem diversos impedimentos, etc., e tal. Uma coisa que os órgãos complementares participar de órgãos superiores, eu não vejo nenhum problema nisso, a representação. Não sei se precisa ser em todos. Então, a biblioteca tem que estar em todos? Quais que ela tem que estar? E os outros órgãos também? Isso aí, eu não tenho dúvida que possa participar. A questão da estrutura, bom, a gente tem esses impedimentos que eu não sei como é que a universidade pode tratar, porque ultrapassa a minha compreensão, inclusive, de como é que são essas discussões com o IPOG, etc., já que a gente não consegue tirar nem as vagas dos titulares, que já está aprovado, etc., então isso ultrapassa. Mas eu também não teria nenhum empecilho da minha parte, chegando aqui, temos as FGs, vamos criar. Também não teria. Então, o problema está em como fazer. E o que a gente pode fazer agora? Acho que a discussão é essa. O que a gente pode fazer agora, nesse momento? Com relação a ser acadêmico ou complementar, eu acho que um órgão complementar não impede de alguém que está nesse órgão complementar ter uma atividade acadêmica numa unidade acadêmica. Não vejo, pelo menos não vejo dentro da universidade esse empecilho. Não sei se está tendo também, porque muita coisa a gente escuta nos conselhos, que é uma coisa muito particular de um local. ontem mesmo eu ouvi que tem uma unidade acadêmica que proíbe docentes de participar do seu programa de pós-graduação. Não tem lugar nenhum, regimento nenhum, norma nenhuma da Universidade de Brasília dizendo que pode fazer isso. Então, acho que a discussão tem que ser o que a gente pode fazer agora e como fazer. Que a biblioteca tem que tomar uma outra dimensão dentro da universidade, isso eu não tenho dúvida. Eu quero saber o que a gente pode fazer agora, já nesse momento, a curto, médio e longo prazo. Acho que é assim que a gente vai avançar. Esse seria o meu sentimento. Obrigado, Jorandir. Ângela. Agora, antes da Ângela, aqui, os seis órgãos complementares da Universidade de Brasília, HUB, BCE, CPD, Editora, Fazenda Água Limpa e Arquivo. Todos têm atividade acadêmica, tem que continuar tendo, não pode não ter. Então, isso é uma questão que não podemos abrir mão disso aí e todos vão continuar tendo. Ângela. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito dos aspectos conceituais que foram trazidos aqui pela professora Elmira, principalmente, mas o parecer não me deixa confortável em relação as questões de implementação. Eu gostaria de contribuir para isso e eu solicito vistas ao processo. Obrigado, professora Ângela. Então, eu acho que pelo nível das discussões, acho que vale vista, não é... Então, vamos dar vistas ao processo à professora Ângela, só que eu ainda tenho vários inscritos. Evidentemente, os que querem, estão inscritos, que quiserem falar, serão muito bem-vindos. Perci, será que precisa votar para o pedido de vistas? Eu acho que não tem nada de protelatório esse pedido, é um pedido, a presidência decide, está dada a vistas e, evidentemente, a professora Ângela está aberta a outras vistas que vierem a contribuir. Mas vamos terminar a discussão que tem muitos inscritos. Eu vou dizer o seguinte, na fala do professor Perci, eu encerro as inscrições. com o pedido de vistas, o que eu gostaria de falar, estou falando aqui em nome do Instituto de Ciências Humanas, representando o nosso diretor, o professor Mário Diniz, que justificou a ausência em cima da hora e eu tive que vir. Só para auxiliar, então, a professora que pediu vistas, chamar atenção para uma dimensão que talvez não tenha sido abordada aqui, com a ênfase que eu gostaria de dar para subsidiar o pedido de vistas. É porque, corroborando com a professora Elmira, além de todos os aspectos que eu aprecio e, como usuário, desde os anos 70, reconheço a importância, eu acho que os servidores da BCE, ao longo desse processo de precarização que a gente vem sofrendo, eles são uns verdadeiros heróis, eu acho, para garantir os serviços que vão muito além do atendimento à comunidade da Universidade de Brasília. E essa é a ênfase que eu queria dizer. No parecer, ser reconhecido o histórico da Biblioteca Central em relação a ser um patrimônio imaterial da cidade de Brasília, do Distrito Federal. A demanda que legitima a BCE não se restringe aos alunos da graduação e pós-graduação da Universidade. E isso é reconhecido historicamente ao longo da cidade de Brasília, do crescimento da cidade de Brasília. Então, isso é um elemento importante a ser considerado no parecer. Agora, um outro elemento que eu gostaria de enfatizar, que não foi pela relatoria aqui dimensionada, é o volume do acervo. Falou do número de servidores, as caixinhas administrativas, mas eu acho que, para que fique claro, eu não tenho esse número, mas o que eu soube é, no ranking das universidades federais, eu queria saber em que posição está a BCE em termos de patrimônio, não só do seu acervo de uso restrito, mas também de uso ampliado. Isso é muito importante, já que nós estamos lidando com a reestruturação produtiva da informação, com a digitalização, novos processos e novos serviços que a BCE vem fazendo. E, para finalizar, eu queria fazer uma reflexão para a relatora que pediu vistas e para todos os colegas, que eu acho que esse termo complementar, ele enfraquece o sentido das coisas. Eu acho que esse, com destaque à BCE, mas o reitor listou agora há pouco todos os órgãos complementares. Se nós formos analisar filosoficamente nas atividades fins da Universidade de Brasília, ensino, pesquisa e extensão, nós vamos ver que esses órgãos, eles são estruturadores das atividades fins. Então, a BCE, em particular, que nós estamos numa sociedade da informação, segundo alguns autores aí, nós temos que repensar a BCE como um órgão estruturador das atividades fins numa sociedade em pleno momento de revolução informacional. E que muda muito se nós compararmos quando foi pensada a BCE há 50 anos atrás. Então, eu acho que isso é subsídio para a relatora, para a gente dar o devido valor na contemporaneidade do que significa a BCE, que eu sou um admirador de longa data do serviço prestado. Muito obrigado. Obrigado, Percy Cardoso, aqui na frente. Boa tarde a todos. Eu estou, em grande medida, contemplado pelos que me precederam. Eu queria enfatizar só um ou dois aspectos muito rapidamente. A biblioteca nas universidades é frequentemente identificada como o principal laboratório da universidade. É talvez a área da universidade que melhor e mais atenda todas as outras áreas. De fato, do meu ponto de vista, é a área da universidade mais fácil de justificar investimento. Eu reconheço as dificuldades vigentes, mas eu gostaria de fazer um apelo para que fossem feitos todos os esforços de ajustar as dificuldades financeiras ao projeto encaminhado pela biblioteca, que me pareceu muito interessante e fundamental. Na minha atividade, como estudante, primeiro, eu fui estudante aqui na UNB, nos anos 70. Era tudo muito diferente, já usava essa biblioteca que funcionava não 24 horas, mas acho que 22 horas. E foi muito importante na minha formação. Eu também. Mas eu queria dizer que o que eu aprendi usando a biblioteca, já na minha época, eu tive excelentes professores, o corpo docente era muito bom. Então, não tenho um reparo nessa direção. mas o que eu aprendi utilizando a biblioteca teve um impacto muito grande em tudo que eu fiz depois na minha atividade de pós-graduação e até hoje no meu relacionamento com os alunos. Então, eu só queria, de fato, concluir, para não tomar mais tempo, com esse apelo de que todo o esforço para viabilizar a ideia central do plano de reformulação fosse feito para que ele pudesse ser realizado. Obrigado, Cardoso. o professor Sanches na outra, na extrema direita aqui. Só maldade, não é não, Sanches? Bom, toda vez que eu entro na biblioteca, eu sei que estou entrando no meu santuário. Eu sei que a minha vida vai para frente quando eu entro lá. Eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, e toda vez que eu tenho um processo complicado aqui, eu tenho que ir de manhã cedinho para lá, porque eu sei que eu vou conseguir lá fazer. Eu não sei por que cargas d'águas tem essa espiritualidade lá que me faz produzir e faz minha vida ir para frente. Eu acho que os alunos aqui, todos também sentem a mesma coisa quando eu entro lá na biblioteca. Sentem que a vida deles vai para frente. Me lembro de provas de cálculo 3, chegar às 8 horas da manhã e sair à meia-noite e no dia seguinte às 8 da manhã ir lá e gabaritar a prova. Lembro da primeira vez que eu subi as escadas lá daquela biblioteca e vi, pô, isso aqui é primeiro mundo. E quando eu fui em 1985 em Berkeley visitar um colega em Stanford, eu não vi uma coisa da mesma dimensão que tem isso aqui. Então, se tem uma coisa de primeiro mundo na UNB, é a biblioteca central da UNB. E não tem outra opção mais. Se nós temos uma coisa de primeiro mundo, convenhamos, nós vamos lutar para investir. É o laboratório central de todos nós. Bom, agora as questões menos emocionais. A Faculdade de Arquitetura foi mencionada logo no início do parecer, porque nós temos o C... A Faculdade de Arquitetura, quando foi criada, previu-se dois centros. O C de Arte, que era um centro de documentação, e o CEPLAN. O C de Arte hoje se chama C de Gargreve, e o CEPLAN hoje se chama Oscar Niemeyer. Esse C de Arte funcionou de forma ininterrupta durante todo esse tempo, sendo que, nos últimos 20 e poucos anos, funcionou com os famosos SICAP. Então, quando os SICAP iam ser demitidos, a gente tentou, junto com a vice-reitoria, e com a professora Ângela, como que a gente resolvia esse problema, porque eu não ia ser o diretor que ia fechar a biblioteca que está aberta há 54 anos. E aqui de público, agradeço a professora Ângela e a professora Sônia, que ajudaram a viabilizar uma fase intermediária, e hoje a FAO tem lá uma bibliotecária da UNB. Como setorial, nesses últimos dois, três anos cadastramos todo o material, em suma, não fazer essa reformulação agora, significaria tirar a bibliotecária lá da FAO, aí nós vamos ter problema. Então, eu até tinha me proposto a ser, pedir vistas também, mas já que a senhora pediu, como eu tenho outro pepino para relatar aqui, eu concedo-lhe essa honra, mas me coloco a sua disposição. Acho que a gente... Não, não, não. Acho que a gente tem que encarar a biblioteca nesse sentido. Eu acho que o diretor Emílio, que sempre me recebeu lá muito bem, junto com a Anitta também, eles estão aqui defendendo que a gente enxergue o que é a biblioteca, não pode ser outra coisa. É óbvio que não vai ter todas essas gratificações de uma vez, ele sabe disso. Vamos negociar, vamos pressionar, um ano depois consegue. Há muito tempo não se tinha vice-diretor de faculdade de unidade, não tinha gratificação. Um dia chegou, agora vai ter. Nossa, a nova, a antiga vice ficou chateada. A nova vice está sentindo motivada a trabalhar. Entendeu? Então, eu acho que é assim que a gente faz. Agora, a gente não pode simplesmente matar no consune o processo de reestruturação da biblioteca. Obrigado, Sanches. Professora Diana. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu me sinto contemplada com várias, com inúmeras falas aqui em relação à biblioteca. Eu já coloquei várias vezes aqui, inclusive no período da greve. Para mim, biblioteca é a vida, é o oxigênio da universidade. Sem biblioteca, a universidade morre. Não existe unidade, não existe nada. Entendo também a preocupação do meu colega Alessandro ali na relatoria em questão dessas formalidades. Mas eu acho que a gente tem que avançar tanto em relação a modificar o estatuto, professor, porque se a gente olha aqui no estatuto, estou com ele aberto aqui. Quando ele dá descrição de atividades de órgãos complementares, a biblioteca é muito mais do que é definida aqui nesse estatuto. Eu acho que é uma questão que a gente tem que trabalhar. Como ele já está com algumas defasagens, não tem mais hospital universitário em várias coisas e ele ainda se mantém aqui. E quando a gente olha aqui no próprio estatuto também, a função, a que é que compete às unidades acadêmicas, existe essa proximidade. Que o ABCE também coordena atividades de ensino. Ela não somente apoia, como está previsto aqui no estatuto da universidade. Ela também coordena atividades de ensino. Eu acho que aí já tem essa primeira questão. Além de que ela atende não somente ao nosso público interno, como também ao público externo, como foi ressaltado por vários colegas aí. Ela também faz extensão como atividade. E a gente tem que pensar que a universidade hoje, ela é outra. eu sempre defendo a questão dos campi. Os campi, eles modificaram a forma de ser da Universidade de Brasília, que era Unicamp. Unicamp? Unicamp? Unicamp, não. Tinha um campus único. Pronto, tinha um campus único. Então, ela modificou totalmente. Se a gente não tivesse biblioteca setorial no campus UNB Ceilândia, o campus UNB Ceilândia ia deixar de existir no primeiro ano. Então, eu penso que esse sim, porque senão não faria sentido esse conselho estar discutindo todos os regimentos da universidade, se fosse para a gente manter da mesma forma. Então, eu penso que aí, nesse ponto, acho que a professora Mariângela está com o pedido de vistas, e eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. A gente tem que avançar para além da questão das FGs, como nós já avançamos vários aqui. Nós aprovamos outros aqui que não tinham ainda FG. Nós modificamos alguns regimentos de decanatos e de centros que não estavam previstos FG. E a gente aprovou com a modificação de estrutura. Os campi, quando vierem para cá, só passou até agora a Planaltina, eles vão vir com modificações também, porque a realidade é outra. Eu acho que a gente tem que, sim, que avançar e eu acho que esse parecer a gente tem que usar e colocar a estrutura da biblioteca como ela é de fato. Eu tive a oportunidade de ver a biblioteca por dentro, não somente como usuária, mas quando eu participei da comissão de flexibilização, onde nós tivemos a oportunidade de dialogar com o pessoal da biblioteca e entrar de setor a setor. nós ficamos impressionados com a magnitude dessa nossa biblioteca. Então, eu acho que a gente tem que avançar na estrutura, senão não faria sentido a gente estar discutindo o regimento aqui no Consul. Obrigada, professor. Obrigado, Diana. Obrigada, Diana. E demos FG3, é. Vamos deixar para fazer a discussão em seguida, João Angílio, por favor. Conselheiro Antônio José. Depois Pasquete e depois Paulino ainda. Tem Pasquete, não é. Eu trabalhei na Biblioteca Central por muito tempo e, como técnico administrativo lá, eu vi as dificuldades que nós tínhamos lá como técnico. Hoje, a biblioteca tem grade na janela por causa de roubos de livro e a gente tinha que sair correndo atrás de gente que roubava livro, jogava pela janela, o outro pegava para vender lá fora, porque só a biblioteca tinha esse livro e os cebos lá em cima, alguns precisavam vender. E várias outras questões. Então, hoje, a biblioteca tem alguns materiais de insumo, luva, máscara, porque simplesmente uma parte da multa se retorna para a biblioteca. Porque nem isso a universidade tem condições de suprir para a própria biblioteca. Uma vez, um usuário chegou e falou assim, estou procurando um livro e aqui é biblioteca central. Então, lá, esse livro tem a ver com aquele tal departamento. Lá tem uma biblioteca setorial? E eu falei que não. Então, em cima do que a professora colocou ali, hoje, existem bibliotecas setoriais criadas aí à revelia, porque muitos departamentos acabam tendo um certo acervo de livros em algumas faculdades, porque não consegue encontrar dentro da biblioteca, não por ela não ter, mas é porque ela não consegue ter uma quantidade de acervo de livros que possa atender a comunidade universitária. Então, mais cedo ou mais tarde, como a professora mesmo colocou, e tem que ser logo, e isso deve aparecer muito em breve, é a criação de mais bibliotecas setoriais aqui dentro do próprio campo da C. Ribeiro. Porque, só para se ter uma ideia, a UAB, o NB, ela tem 30 mil alunos inscritos virtualmente, e que, de certa forma, também têm acesso, têm acesso ao acervo da biblioteca. Então, o professor Alessandro fez o trabalho dele, e eu acho que ele conseguiu levantar mais dúvidas, até mesmo pelo próprio tempo, e a minha sugestão é que se crie uma comissão ampla para se fazer essa reestruturação, até mesmo para facilitar com o prazo, para se atender melhor as demandas da biblioteca. E, o que se tiver que se aprovar, vamos assim, entre aspas, eu não sei qual é a necessidade de se aprovar logo, de imediato, esse relatório, mas, pelo que já foi levantado aqui, não dá para a gente aprovar a proposta agora, porque há mais dúvidas para a gente. O senhor já pediu vista, já foi concedida. Professor Pasquete, Paulino e professor Luiz Paulo. E aí, fecha com o Alessandro, tá? Eu só gostaria de chamar a atenção aqui do Consune, em relação a várias questões que foram levantadas, tanto aqui pelo professor Emira, professor Elmira, enfim, pelo pessoal que trabalha na biblioteca, dessa importância que a biblioteca deve ter em uma universidade, ou seja, a centralidade que ela tem na produção do conhecimento. E nós, também, dos campings, é uma questão de planejamento futuro, nós gostaríamos de ter também em cada camp uma biblioteca. Porque, hoje, ela funciona dentro, enfim, de uma sala de aula, mas não num prédio, pelo menos em Planaltina, nós não temos ainda um prédio específico para a biblioteca, porque é uma cidade de 170 anos que utiliza o nosso espaço também para a formação da sociedade e do entorno. Então, creio que as várias intervenções foram nesse sentido, e eu quero me somar também a essa concepção de que é um tipo de atividade essencial na universidade, central, importante, mas também colocar aqui as ponderações que fez o professor, o nosso nobre relator, que tem preocupações concretas em relação específica à questão do organograma, e creio que aí a professora, a nossa decana, vai levar em consideração, mas chamar a atenção de que nós precisamos ter, de fato, uma normatização de uma biblioteca do tamanho que ela é, do tamanho que ela merece, e do futuro, nós pensarmos nessa direção, ou seja, então, dar toda a importância devida, não só pelo trabalho excelente que a gente tem em relação ao trabalho que vocês nos proporcionam em Planaltina, mas pensando como a centralidade que ela tem que ter na Universidade de Brasília. Obrigado. Obrigado, Pasquete. Paulino? Acho que é importante também a gente fazer menção à função social da biblioteca, não só para dentro da Universidade, mas também para fora, me parece, me conheço se eu estiver errado, que é a principal biblioteca pública, acho que não só do Distrito Federal, mas acho que toda, parafraseando o professor Paviani, região metropolitana, o que me parece também necessário de ser colocado na discussão, agradeço as considerações que foram feitas pelo professor Alessandro e também para as colegas da FCI e sugeriria nesse trabalho de vistas e nas atividades seguintes, a professora Ângela e os colegas envolvidos nesse projeto, que verificassem como outras universidades têm tratado disso dentro e fora do Brasil, se essa conceituação de órgão complementar é ainda utilizada, porque é herança do nosso projeto de criação da universidade, se é possível criar esse órgão acadêmico-administrativo, que foi uma preocupação que o professor Alessandro colocou no texto e que também está escrita aí, que foi expressa oralmente, para que a gente tenha um formato que sirva para a reestruturação da biblioteca, mas também que sirva para os outros órgãos complementares. Acho que seria importante também pegar um gancho nesse debate para fazer uma discussão no atacado, digamos assim, com os órgãos complementares. E, por fim, acho que já foi falado aqui, mas também queria me filiar a essa ideia, que seria importante não condicionar a apreciação do... Não desconsiderar, mas também não condicionar a apreciação dessa proposta às gratificações. Mas, já que esse tema entrou em pauta, já foi um assunto de uma conversa de uma audiência que a gente teve com o DGP, talvez, professor Ivan, a gente pudesse verificar, a partir dessa questão, como tem sido feita a distribuição das gratificações à universidade como um todo. porque eu sei que existem unidades acadêmicas e centros de custo com mais e unidades acadêmicas e centros de custo possivelmente com menos. Então, a gente recebeu uma tabela que o DGP gentilmente não cedeu e a gente está fazendo alguns levantamentos de formação para também subsidiar esse debate. A gente pode, depois, disponibilizar aos membros do Consune essa documentação. E, claro, acho que, para fechar, gostaria de sugerir que, na medida do possível, antes da apresentação dos relatos aqui na reunião, a gente tentasse estabelecer e estimular um diálogo prévio entre o relator e os proponentes dos documentos que são apreciados. Para com isso, a gente também agilizar um pouco o tempo de apreciação. Eu sei que o documento da FUP levou alguns meses para entrar na pauta, o documento da Faculdade de Comunicação está na pauta, mas levou quatro meses para a gente receber um retorno da comissão. Então, para a gente tentar também se autorregular e organizar para agilizar esse tipo de apreciação. Obrigado. Obrigado, Paulino. Conselheiro Luiz Paulo. Em seguida, Bruce e o Alessandro Fersa. Serei bem breve, eu compartilho do sentimento pelo amor à biblioteca. Sou professor de história, eu explico para os meus alunos que o local de formação de historiador é muito mais dentro da biblioteca do que na sala de aula. E eu entendo o problema apresentado pelo relator porque, de fato, existe um limite para o orçamento e a universidade, quer dizer, esse conselho, talvez o reitor, vão ter que tomar uma decisão. O que é mais importante? Quem deve ter as funções gratificadas? Eu acho que vamos ter que encarar esse problema e o meu voto é em favor da biblioteca. Professor Bruce, aqui na frente. Bem, boa tarde. para todo mundo. Eu gostaria, em primeiro lugar, lembrar que, no início da nossa discussão, aqui da nossa reunião, houve um elogio e uma lembrança fundamental a respeito da importância da faculdade de educação como parte fundamental da concepção do professor Anísio Teixeira quando concebeu a Universidade de Brasília. A propósito, até quero exteriorizar uma opinião muito pessoal e sem interesse de polemizar de maneira nenhuma. Eu sempre pensei que o campus deveria se chamar Anísio Teixeira, ao invés do político. Enfim, essa é uma posição muito pessoal. sem querer polemizar. Sem querer, de maneira nenhuma. O que é importante nisso é que a conexão é que, no decorrer das intervenções a respeito do tema em pauta, me chegou a... eu acabei ficando em dúvida, com uma interpretação dupla, no meu entendimento, da ideia de biblioteca setorial. Num primeiro momento, ela me pareceu a biblioteca que existe nos campi, nos campi de Ceilândia, Gama, Planaltina. E, mais recentemente, um comentário de biblioteca setorial nas unidades, nos departamentos e institutos. essa segunda interpretação vai enfrontar o confronto com a ideia original do professor Anísio Teixeira. E que a gente não pode perder isso de rumo nunca. E esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, se eu estou certo ou se eu... de ter entendido de maneira dupla o nome, o termo setorial. Talvez lá o termo talvez não seja melhor setorial, porque confunde com setorial do ICS ou do IPOL ou do que seja. Que eu acho absolutamente um desperdício de recurso fazer micro bibliotecas espalhadas pelo campus. Enfim, essa é a minha posição nesse momento. Obrigado, Bruce. Obrigado. Professor Alessandro, para fechar essa rodada. Bom, professor Emi, assim, eu gostaria de só explicar que todo o processo que foi colocado aqui, eu me sinto extremamente confortável, não mudo a minha posição, porque, e coloquei bem claramente, a estrutura da proposta pela biblioteca feita por vocês me contempla perfeitamente. está muito bem descrito como fazer o plano de ação, o plano de funcionamento, a compatibilização com o novo processo setorial, só que a gente tem de ter bibliotecas setoriais, que são dos campos. E uma biblioteca bem particular, que é a do Sete Art, eventualmente pode ter uma que seja também bem particular, pode ter uma setorial, não é esse plano de ter uma em cada local. Então, o processo está bem consolidado do ponto de vista do organograma, tudo que foi falado pela diretora da FCI, eu compreendo normalmente, e a ideia do meu parecer foi exatamente colocar o dedo na ferida, de trazer para cá exatamente coisas que eu acho que não cabia ao parecer, o parecerista tocar, porque isso é uma coisa mais ampla da universidade. Eu não posso chegar e propor uma estrutura organizacional que não existe e não posso propor também contemplar, até deixei no meu organograma, uma saída. Se o Consune resolvesse realmente falar, vamos tocar do jeito que está, eu estou completamente contemplado do ponto de vista da estrutura, que vai funcionar adequadamente, do ponto de vista funcional, só tem um problema administrativo que a gente ia ter que correr atrás. Então, não há necessidade, eu não tive nenhuma necessidade a mais de informação técnica para dar meu parecer. Meu parecer não é em função do trabalho de vocês, é simplesmente como implantar isso do ponto de vista técnico bem restrito. Então, eu gostaria de deixar claro isso, é assim, fiquei bastante, foi muito instrutivo, apesar de, conversei mais com a Neide, conhecer a biblioteca, a amplitude dos serviços que existem na biblioteca, acho até que o organograma é bastante otimizado, mas ainda não chegou no ponto de adequar a estrutura administrativa. Então, esse é o ponto que eu gostaria de colocar bem claro, quando eu coloquei no organograma, que é, sim, o processo está adequado, mas a gente não consegue resolver, precisamos de uma saída administrativa para contemplar. Se a gente tivesse todas as funções, seria muito fácil, botávamos hoje, colocava em funcionamento e resolvi o problema da biblioteca, que eu acho que é fundamental para essa universidade. Deixar bem claro a minha defesa nesse sentido, mas não posso deixar de contemplar o lado administrativo, que eu acho que é papel desse conselho. Não é que eu fiquei em cima do muro, é que o conselho precisa dar uma função que um parecerista não tem o peso suficiente para poder fazer isso. Bom, obrigado. Acho que, sim, contemplo. Obrigado, Alessandro. Olha só, a professora Angela pediu vistas, eu acho que a discussão foi muito boa, vários professores se posicionaram e tal, eu gosto muito, eu estou falando de centralidade da biblioteca, eu gosto muito da frase do meu querido amigo Lauro Mori, que falava que uma universidade é uma biblioteca cercada de cabeças. A definição de centralidade maior do que essa é impossível. Agora, olha só, eu queria muito que a professora Angela, nas vistas, definisse claramente o número de FG, porque a reitoria tem que ter uma demanda de 500 FGs, e não tem nenhuma, já pediu 10 mil vezes, e como o professor Luiz Paulo falou, é uma decisão política, uma decisão política que tomamos aqui no Consune, não vai ser o reitor que vai passar para cá, para lá, tomamos essa decisão e não tem problema nenhum. Agora, temos que falar, olha, vamos tomar uma FG do CPD, ou da Prefeitura, ou do CEAN, ou CDS, não é, Doris? Temos que saber de onde vamos tirar, se não é hipocrisia do Consune. Está certo? Bom, olha só, gente, esse está retirado de pauta com vistas para a Ângela, decisão monocrática do reitor, para a próxima reunião, acho que em 15 dias. Eu quero dois pontos ainda, antes de encerrar a reunião. O primeiro ponto é que acabei de receber do sindicato, do Mauro, a proposta de calendário, não veio coletivo, mas eu tenho certeza que foi discutida, e a proposta de calendário seria inscrição das chapas 19 do 7, homologação das chapas 20 do 7, primeiro turno 23 e 24 de agosto, segundo turno 13 e 14 de setembro. Eu já tinha pedido ao professor Sanches para relatar isso, então estou comunicando, eu vou repassar ao Sanches, na próxima reunião, ele relata, porque nós estamos no final de reunião, ninguém vai tomar qualquer decisão em final de reunião. O segundo ponto é que o texto que foi apresentado no iniciozinho da reunião, alguns colegas saíram e discutiram, e o ponto que foi solicitado foi retirar exclusivamente a última frase, para a conciliação das instituições democráticas brasileiras, e basicamente a ideia é manter discussões que contribuam para a democracia, então foi no sentido de reforçar a questão da democracia. eu gostaria muito da gente sair dessa reunião com um texto do Consune aprovado, se os conselheiros julgam que está razoável, ou se preferem que eu leia de novo, posso ler de novo? Vamos lá, vou ler de novo então. A educação em defesa da democracia no Brasil. A Universidade de Brasília manifesta sua preocupação com o atual momento de instabilidade política do país, e vem a público reafirmar seu compromisso com a democracia e com o Estado democrático de direito. Independentemente de partidos e ideologia, a UNB considera inadmissível que a disputa pelo poder político culmine em retrocesso de direitos e no desrespeito às liberdades do cidadão e aos preceitos constitucionais. respeitando a memória de personagens históricos desta instituição que lutaram pela consolidação da democracia e da educação como base de emancipação e transformação social, a Universidade se posiciona contra qualquer prática jurídica, política e institucional que atropele os princípios legais. Para a instituição, casos de corrupção ou qualquer outro crime que envolva governantes ou representantes do poder público devem ser rigorosamente investigados com isenção e imparcialidade pelas autoridades competentes respeitando rigorosamente a lei, os meios e trâmites legais e o direito ao contraditório e ampla defesa. O debate sobre temas sociais e políticos é inerente à natureza do ambiente universitário e acadêmico. Por isso, a UNB reitera seu compromisso de respeitar a pluralidade e a diversidade de opiniões estando sempre abertas para receber e promover manifestações e discussões que contribuam para a democracia. Então, é esse o texto. Podemos aprovar? Então, a Consune está com a sua posição e agradeço muito a presença de todos. Uma abstenção? Desculpa, professor, eu achei... Mais alguma abstenção? Então, é... Claro, e você quer registrar por quê? Está ok, está ok. Então, está aprovado pelo Consune com uma abstenção. Eu queria finalizar agradecendo muito o depoimento emocionado e emocionante da nossa diretora IB e da toda a nossa solidariedade e agradecimento pela sua liderança nesse processo tão doloroso para a nossa universidade. Está encerrada a reunião. Muito obrigado. Obrigado.